Boa noite a todos, estamos de volta com o Futebol Mais Debate na telinha da TV Mais ABC. Hoje 19 de fevereiro e ó, rodada aí, né? Oitava rodada do Paulistão terminando, Corinthians jogando nesse momento, jogando também o Linense contra o Novo Horizontino. A gente vai falar dessa oitava rodada de Paulistão aqui com vocês. Vamos falar muito de Série A2 do Campeonato Paulista também, porque hoje tem convidado especial. E eu já vou começar apresentando ele aqui, é um cara muito importante aqui pra região do ABC, Edinho Montemor, ele que é fundador aí do São Bernardo Futebol Clube e agora voltou à presidência do clube. Seja muito bem-vindo, Edinho. Eu agradeço muito a todos vocês o convite que o Carreiras me fez e aos telespectadores que estão nos assistindo hoje. Pra mim é sempre um prazer muito grande vir aqui, porque o Carreiras faz parte dessa história que você falou da fundação do São Bernardo. E a gente vai estar falando isso aqui durante o programa hoje várias vezes. É, a gente vai contar essa história aqui pro telespectador da TV+, vamos falar muito sobre o tigre do ABC hoje aqui no programa, mas tem destaque inicial de Frank Fortes. Eu sei que vem polêmica por aí, hein, Frank? Boa noite. Bom, boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso telespectador de forma especial, Edinho. Um abraço. Obrigado pela presença. Mas assim, o meu destaque inicial, na verdade, eu queria repassar. Queria, nesse momento, receber o direito de repassar o meu destaque inicial pra uma pessoa muito importante e que tem uma cobrança muito séria a fazer com relação ao membro dessa mesa. Por favor, Sérgio Soares, entre em ação. Sim! E aí? Eu tô passando aqui pra cobrar as pizzas que nós apostamos quando estive aí no programa. de agradecer aí, os atletas também estão agradecendo, que a gente vai comer pizza na sua conta, meu amigo. Um abraço. Fica pra próxima. Aí, Nato. É, Carreiras! Aproveitando essa deixa de Sérgio Soares, eu quero saber o seu destaque inicial agora. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Boa noite, Frank. Edinho, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui, tá? É, junto com a gente. Vamos falar do Tigrão aqui, vai dar essa campanha, liderando o campeonato. Bacana. Manda um abraço pro Sérgio, pra toda a equipe. Agradecer muito ao Gugu da Trípoli, que foi muito bacana, né? Porque a gente tinha que entregar pizzas assim, na hora que os fomeados saem do jogo, sabe? Acaba o jogo, os cancários nem tomaram banho, já tinha que estar a pizza lá. Então, foi uma baita logística montada pra gente entregar 11 pizzas pro time de Santo André. Porque eu havia postado, né? Depois daquele ano, a gente vai comer uma pizza na Trípoli. E eu postei, falei pro Sérgio, se o Santo André ganhar do Corinthians, eu pago pizza pro time inteiro. Bom, perdi, né? Mas foi um prazer aí, a galera aí, muito bacana aí. O Sérgio é um gente boníssima. O Miguel mandou um abraço, o Miguel me ligou, falou, Carreiras, olha, amanhã a gente tem como fazer isso? Fala, tem, vamos armei muito bem com o Gugu e deu certo aí. Vamos falar bastante dos gols que o Santo André pede, né, Sérgio? Tem que puxar a orelha dessa turma, hein? Brincadeira, hein, Sérgio? É, vamos começar já, então, falando aqui do Paulista, falando dos times da região do ABC no Paulistão. É claro, hoje a gente começa diferente. Em vez de começar pelo Paulistão, que tá finalizando essa oitava rodada, vamos começar falando de Série A2, já que temos um convidado especial, presidente aqui do Tigre do ABC com a gente. E na Série A2 já se finalizou aí a oitava rodada, né? Inclusive, o São Bernardo empatou com o Batataz, mas continua invicto aí e liderando essa Série A2. Ótima campanha do clube, hein, Edinho? É verdade, a gente iniciou esse campeonato com a base do brasileiro da Série D do ano passado. Vieram poucos jogadores naquela base que chegou em nono lugar no campeonato. Entre 68 equipes, nós perdemos apenas uma partida. Foi pro Foz do Iguaçu, lá em Foz, quando a gente já estava classificado. Perdemos de 1 a 0 no dia 11 de julho e, aliás, foi a última partida que nós perdemos. E lá pra cá nós não perdemos mais. Uau! Mas o São Bernardo manteve a base do brasileiro e trouxemos alguns jogadores que também se encaixaram nessa base. O time tá indo bem, graças a Deus. O trabalho que o Wilson tá fazendo é muito bom. O elenco assimilou a filosofia de jogo do Wilson. Um time que pega, que marca, que não dá espaço, que afoga realmente o adversário e que consegue jogar também quando tem a bola. Então é muito importante nessa divisão, principalmente, na A2, ter esse perfil. De pegar, não deixar jogar e quando tiver com a posse de bola, realmente jogar é o que nós temos feito. Mas que Sabadão também perdeu o gol, hein, Edinho? Então, Sábado foi uma partida um tanto quanto atípica, Carreiras. Eu tava te dizendo, inclusive, antes do programa, o Batatais, ele veio pra empatar o jogo e jogar por uma bola, né? E conseguiu. O nosso time ficou meio que apático e o Batatais conseguiu cozinhar o jogo e ir cozinhando, cozinhando o galo, aquele negócio todo. Até os 40 minutos do segundo tempo, praticamente o Batatais não tinha chutado nenhuma bola a gol. Nós tínhamos perdido alguns gols, mas assim, não foi com aquele ímpeto, aquela volúpia das outras partidas. Nós deixamos a iniciativa do jogo para o Batatais. E aos 40 vem essa bola, pela qual o Batatais estava jogando. O Cortes cruzou, o Marcão fez 1x0. Após esse gol do Batatais, nós empatamos o jogo e tivemos três chances de virar. Quer dizer, em menos de cinco minutos, nós tivemos quatro chances claras de gol e fizemos o gol. Eles tentaram jogar assim contra o Guarani também, né? Só que não deu certo porque o Guarani saiu... Foi pra cima, tem que abafar. Acho até que a gente tem os gols aí desse jogo contra o Batatais. Na verdade, a gente tem os melhores momentos e os gols. Os melhores momentos. Eu vou pedir aí pra produção ir preparando. Enquanto isso, eu quero lembrar o nosso telespectador que pode participar ao vivo com a gente, porque hoje é claro que tem sorteio. Acho que o pessoal já estava aí, né, com medo. Ela não chamou o sorteio. Será que vai ter prêmio hoje? É claro que vai, porque somos o programa que mais entrega prêmio aí na televisão brasileira, o programa esportivo, né? Então hoje a gente tem um jantar para duas pessoas no restaurante Sete Mares e vamos sortear também um jantar com um acompanhante na Costelaria Berlim. Temos um rodízio também na Trípoli Pizzaria, a pizzaria que pagou as pizzas do Santo André, prometidas por Carlos Carreira. Eu prometo sobre o Fugugu. Tem também um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center para você dar um trato no seu carro. E dois vouchers individuais aí da bela Assunção Casa de Pães. A gente vai sortear hoje também. E tem um prêmio super especial, Luiz. Mais um? Um super especial, que é uma camisa lindona do São Bernardo, aqui um presente da Dio Montenor. Opa, e ficou bonito essa nova camisa do São Bernardo, hein? Então, olha que baita prêmio hoje aí. Pedir para acrescentar no GC aí também, tá? O pessoal acrescentar no GC, a camisa do São Bernardo também, que a gente vai sortear aqui. Ok, prêmio exclusivo, então, especial no programa de hoje. Mais uma camisa do Tigre do ABC. Você que participar com a gente, mandando seu e-mail, sua pergunta, seu comentário aqui, interagindo com a nossa bancada. Lembrando, hein? contato.tvmaisabc.com.br. reia-se o e-mail para participar da Bolsa Carreiras, do sorteio dessa segundona aqui no Futebol Mais Debate. Ô Edinho, só para a gente entender, depois de 11 de julho, quando é que o São Bernardo voltou a jogar? Nós jogamos, 11 de julho foi lá em Foz do Iguaçu, nós jogamos até o final da Série D. A última partida nossa na Série D foi no mês de agosto, quando nós empatamos com o São José, lá no 1º de maio, 0x0, e perdemos a disputa por pênaltis. Aí depois vemos agora, são 14 partidas invíquidas que nós temos. São 8 partidas agora pelo Paulista, e as outras 6 pelo Campeonato Brasileiro, após esse jogo com o Foz do Iguaçu. Foram 6 partidas. Mas isso assim, isso demonstra a importância. Eu queria aproveitar a tua presença aqui para falar da dificuldade dos clubes do interior, dos clubes pequenos, em fazer futebol. A Ponte Preta, na semana passada, fez um enxugamento, demitiu muita gente, mandou muitos funcionários embora, em função de uma readequação econômica, porque não é fácil fazer futebol. Em contrapartida, você conseguiu segurar a base de um elenco do ano passado, já iniciar um trabalho, ou melhor, dar continuidade, um trabalho que vinha sendo feito no ano passado, num espaço de tempo em que normalmente os clubes que não disputam torneios, eles estão parados, porque eles vão pensar em formar grupos só em novembro, no comecinho de dezembro, para fazer uma preparação para os torneios estaduais. Quais são as principais dificuldades e quanto custa o futebol de São Bernardo por mês? Olha, Frank, você tem toda razão, não é fácil fazer futebol, não. Infelizmente, as equipes do interior, as equipes médias, as equipes pequenas, elas têm sofrido muito, né? E o São Bernardo não é diferente. Mas, a partir do momento que eu assumi o São Bernardo no ano passado, e eu conversei com o meu filho Edgar Montemor, que é o diretor de futebol lá do São Bernardo, que contrata e monta os elencos, ele falou, pai, e aí? Série D, o que nós vamos fazer? O time de moleque, ou nós vamos entrar para realmente, já formar uma base para dois e ter um time que, eventualmente, possa voltar o ano que vem? Eu falei, filho, ô, truco. Truco. Perdido por perdido, truco. Se a gente não pegar ninguém com o zap pela frente aí, a gente ganha, né? E a gente, então, montou um elenco, um elenco inteiro. O único jogador que disputou o Paulista da Série 1 é o nosso goleiro, Daniel, que começou o brasileiro da Série D, depois saiu, foi para o Boa, e trouxemos 15 jogadores. Foram, foi menos de um mês de treinamento, mas uma coisa muito interessante que aconteceu é que houve, assim, um comprometimento e uma incorporação do espírito do São Bernardo nesse grupo fantástico. Eles se identificaram com o clube, acabaram se entregando, realmente, dentro do projeto do time, foram muito bem no brasileiro, e a gente conseguiu manter praticamente todos os jogadores que a gente quis manter para o Paulista. Um aspecto que ajudou bastante, né, Edinho, acho que foi também pelo técnico, o Júnior ter vindo do Juventus, ele trouxe jogadores da confiança dele, que tinham disputado a dois com ele lá, que tinha ido bem, né? Sim, sim. Ele teve pouco tempo para montar o time para a Série D, foram 15 dias, se eu não me engano. Isso. Agora, justamente, você lembrou bem, Letícia, porque ele trouxe, lógico, com 15 dias, 30 dias para começar o campeonato. Se você não tiver uma estrutura, não tiver uma coluna vertebral ali que te dê uma garantia, realmente, mas ele trouxe o Edivan, lateral direito, o Dogão, o Thiago César, volante, e o Johnny, o centroavante, que eram os jogadores titulares daquele time lá. Junto com esses jogadores veio o Francis Mar, veio o Douglas, que estava no Veranópolis, o Assis, que estava no Gama, e o time deu liga. Os jogadores acabaram formando realmente um grupo, um time. Isso foi muito importante. E na Série A2, veio o Judson, que era jogador na nossa base, jogou com o Wilson Júnior no Juventus, no ano passado. Nós trouxemos o centroavante William Lira, que já tinha jogado com o Alvinho, trouxemos o Lira, ele estava na Indonésia, e trouxemos o Judson, esse menino, o Judson, que está jogando ali como volante, número 5, ele estava no Vasco da Gama. E o time acabou criando mais corpo, e a gente está indo bem no Campeonato, graças a Deus. E o grande desafio nosso hoje, somos nós. Eu estava falando isso hoje para o Peixe, o auxiliar técnico lá do Wilson Júnior. A gente não se acomodar, a gente não deixar que o peso da liderança nos incomode, e nem se falar em invencibilidade, porque isso não vale nada. O que vale realmente é a classificação para a semifinal da Série A2. Então, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma batalha que tem que ser jogada na hora que você entra em campo. Futebol é o único esporte coletivo que não tem favorito, depois que termina o jogo, não. Esse negócio, o São Paulo-Liverpool, por exemplo, você lembra o massacre que foi o Liverpool em cima de São Paulo? O São Paulo ganhou de 1x0, foi campeão do mundo. E a gente vê isso todos os dias, a zebra passeia pelo campo. A ontem mesmo no Clássico aconteceu isso. O São Paulo dominou. O São Paulo jogou muito mais que o Santos ontem, sem sombra de dúvida. Vamos falar disso daqui a pouco. Está focado realmente para não deixar... E como é que você administra essa questão dos custos aí? Para fazer o futebol virar e manter o time disputando competições? Porque eu sempre digo assim, Edinho, quem conquista é quem disputa. Você montou um time para a Série D. Não deu, mas é por isso que o trabalho não presta, você vai desfazer tudo o que você fez? Eu acho que esse não é o caminho. E você está aqui mostrando isso porque a base é a mesma. Então, assim, só disputando, só competindo é que você vai conquistar. Não dá para... Eu sou o contrário àquele negócio do imediatismo do resultado. Você fez um time, se o time não venceu, não presta. Você fez uma colocação que é perfeita. E, assim, só para ilustrar melhor o que você disse, o Somernardo caiu ano passado. E quando você cai, é igual um avião. O avião nunca cai por uma... A não ser quando deu a pane de combustível lá do avião da Chapecoense, infelizmente. Mas, assim, o avião nunca cai por uma única razão porque ele tem vários dispositivos de segurança que não permitem que ele caia. O time cai por várias razões também. Bem, a principal razão do Somernardo ter caído ano passado foi que, no ano anterior, em 2016, nós não tivemos, pela primeira vez na nossa história, um segundo semestre. Nós sempre disputamos a Copa Paulista com objetivos diferentes. Um ano nós disputamos para ser campeão, para ir para a Copa do Brasil e fomos campeões. Tivemos um elenco forte, mantivemos o elenco. Tinha bala na agulha para fazer isso. Então, foi campeão da Copa Paulista e foi para a Copa do Brasil. Em 2013. Os outros anos, nós disputamos a Copa do Brasil para justamente formar base, para trazer jogadores que, eventualmente, pudessem compor o elenco do ano seguinte. E sempre deu certo isso. Tanto que a gente sempre contratou o quê? Contratou sete, oito, nove jogadores no máximo. Você perdeu a referência. Sem o segundo semestre e com um campeonato curto como é o Paulista agora, que a partir do ano passado foram 12 partidas, é um absurdo essa fórmula. Tem que ter um outro jeito de se fazer, até porque não é justa, né? Você tem 16 times. Você joga só com 12 adversários? Como é que faz? Você não joga com os mesmos adversários? Como é que você pode ter meritocracia se você não joga com os mesmos adversários? Aí, depois de 12 partidas, já era. Então, é muito rápido. Eu, em relação a esse critério, você sabe que tudo que a federação faz, eu assino embaixo. Parcelo, aliás, o trabalho que ela tem feito de cobertura dos campeonatos é sensacional, extraordinário, um baita apoio para as mídias regionais. Mas, se você parar para pensar, imagina que um grupo perca todos os jogos. Imagina. Certo? Dois vão se classificar de qualquer jeito. Dois vão se classificar de qualquer jeito. É um absurdo. Então, é uma coisa que você... Desde sempre, né? Desde quando fizeram esse regulamento aí de quatro, que antes eram cinco, né? Sim. Teoricamente, os dois podem ter menos pontos do que os outros rebaixados. Os rebaixados. Nós levantamos isso no Conselho Arbitral. Veja o grupo São Paulo, Ponte Preta, São Caetano e Santo André. São Caetano e Santo André, neste momento, estão mais preocupados em se livrar do rebaixamento. São Caetano é um dos dois piores times do campeonato. Santo André tem um ponto só a mais. Só que os dois clubes podem chegar à classificação. Isso aí. Se embalar agora. O Pintado venceu o primeiro com São Caetano. Se embalar uma série agora. O Santo André... Ah, só venceu o Corinthians em oito jogos. Pô, mas os melhores jogos que o Santo André fez foram contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Vai jogar contra o Santos agora? Você vai achar que o time não pode, de repente, mesmo jogando fora, conseguir um resultado? Já mostrou contra o Corinthians que pode. Tem uma distância de apenas três pontos aí, de São Paulo e Ponte, que estão liderando o grupo. Então, assim, no ano passado mesmo, o Santo André se livrou do rebaixamento na última rodada, mas ficou a um ponto de se classificar para a próxima fase. Não, ele foi disputar a Copa... Ele foi disputar a final do torneio interior. Ele foi disputar o torneio interior. Mas, assim, não existe justiça nisso. Não. Mas só para terminar aquilo que eu havia conversado, então, o que acontece? Você tem um campeonato muito curto, 12 partidas. Nós trouxemos o Sérgio, o português, o Sérgio Vieira, para ser o nosso treinador. Espetacular o trabalho dele. Só que é uma mudança radical de filosofia, de trabalho, de proposta de jogo, que se ele tivesse vindo na Copa Paulista, maravilhoso. Haveria um grupo que estaria já familiarizado com o método de trabalho dele, com a filosofia de jogo dele. Não aconteceu isso. Nós não tivemos segundo semestre. Nós contratamos, se não me engano, 17 ou 18 jogadores. Não tem tempo de você fazer com que esses jogadores criem, sabe, uma identidade, um comprometimento. E aí, faltando cinco rodadas para o campeonato, a gente estava para classificar. Pegamos o Mirasol em casa, perdemos, começamos a ter o risco de cair. Aí tivemos uma sequência ruim de jogos, pegamos o Red Bull fora, depois empatamos com a Ferroviária. Nós chutamos, acho que, 30 bolas a gol. A Ferroviária não deu nenhum chute, foi 0x0 o jogo. A Ferroviária tinha ganho do Corinthians no domingo anterior. O Corinthians sempre livrando, né, o Carreiras, eu não sei o que. Na verdade, aquele jogo foi roubado. Gol de mão, gol de mão do Alain Mineiro. Do Alain Mineiro, que inclusive jogou no Sobernado. Jogou no Sobernado, sim. Jogou no Sobernado. Gol de mão. Na última rodada do ano passado, no Campeonato Paulista, nós tivemos, em um determinado momento, enquanto os jogos ocorriam, os dois times do ABC sendo rebaixados, o Santo André e o Sobernado. Só que o Santo André fez aquela reviravolta lá contra o Aldax, né, com os gols do Enam. Caiu o Aldax. E acabou caindo o Aldax. Formação importante, extra, extra, importantíssimo. Gol de quem? 1x0 para o Coringão. Cleisson. Estava jogando muito no primeiro tempo já, hein? É, ele conhece bem o Moisés Lucarelli, né? Conhece bem lá. É, informação, então, Corinthians abrindo o placar lá em Campinas. É. Com o RB Brasil. Aliás, o Palmeiras, com o milionário, o Palmeiras conseguiu passar pela ponte mais uma vez? É isso? Vamos falar disso também, viu, pessoal? O Palmeiras está em crise, né? Aí você vê jornalista falando que o campo estava ruim. Ruim. Igual o Allianz Parque. Igual o Allianz Parque. Pior que o Allianz Parque não estava. Você tem ideia do que choveu em Campinas ontem? Hã? Você tem ideia do que choveu em Campinas ontem? Eu não quero saber, cara. Eu só quero saber o seguinte, o milionário do time do Palmeiras não pode atacar a ponte preta. Ah, não. É isso. O Corinthians pode perder para a ponte preta. Aliás, aquele goleiro largo... O Corinthians pode perder para o Santo André, pode perder para o São Bento em casa, o Palmeiras não pode empatar com a ponte preta. O Corinthians pode, cara. Qual é a lógica aí, viu? Lógico que o Corinthians perdeu os jogadores importantes. O Edinho acabou de dar um exemplo aí de como o futebol funciona, né? Não sei... Ah, não. Não sei por que a gente precisa lembrar sempre isso para você. O Corinthians perdeu simplesmente os seus dois jogadores de maior handicap do ano passado. Jô e Arana. Já já a gente vai falar de Corinthians, de Palmeiras. Mas antes disso, vamos continuar falando do Tigre aqui do ABC, porque aproveitando a presença do Edinho, do presidente... Sorte do Corinthians que não tem o seu Bernardo no campeonato. É, é, é. Aliás, ganhamos do Corinthians em pleno Pacanil. Em pleno Pacanil. 3x0. Foi, Edinho, não? Não, não, não. Foi esse jogo? Foi... Foi 2x0. 2x0. E eu gostaria que o Edinho contasse justamente a história aí, né? Do time que foi fundado em dezembro de 2004, Edinho. Dezembro. E que teve uma participação aí de Carlos Carreiras também nessa fundação, é isso? É, eu... Em 2004, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, ganhando o Flamengo lá no Maracanã, e o São Caetano foi campeão paulista, ganhando o São Paulo. E a gente lá em São Bernardo teve uma cobrança muito grande em relação a essas questões. E a gente falou, poxa, Santo André tem, São Caetano tem e São Bernardo. O São Bernardo tem lá. O Esporte Clube São Bernardo, que é um time tradicional, completa 90 anos aqui, um abraço para o Felipe. O Cachorrão. É, o Cachorrão. Mas que realmente nunca se identificou muito, né? Com a cidade. E o Palestra. Que estava inativo. É, o Palestra que... Estava inativo. Que na época o Cacetário estava com vergonha de Palestra, né? Porque o Palmeiras só perdia rebaixado. Aí ele montou o PSB. É, o CB dessa história. É, mas essa história, inclusive, Carreiras, assim, fazendo um parentezinho da nossa conversa em relação a São Bernardo, porque, na verdade, o São Bernardo não iria nem existir. Nós conversamos, eu era secretário de Esportes, nós conversamos com o Fábio. E a gente falou assim, o Fábio é o seguinte, cara, um time chamado Palestra, com a cor verde e branca, nunca vai ser o time da cidade. Então vamos fazer o seguinte, cara, olha, Palestra São Bernardo, PSB, e as cores da seleção de São Bernardo, no tempo que eu joguei e outras pessoas lá, é vermelho e branco. Vermelho e branco. E ele fez isso. Só que ele fez isso sem falar com a gente. A gente deu a ideia. Outras pessoas estavam abraçando essa ideia para o PSB realmente se tornar o time da cidade. E aí, então, foi o start para a gente formar e montar o São Bernardo Futebol Clube. Logo depois disso veio, né? E aí veio, não, neste ano mesmo. Foi em 2004 que eu conversei com ele sobre isso e ele fez o PSB. Através da cobertura até que eu dei para o PSB, né? Os dois. Mandou um grande abraço para o Fábio. Mas, assim, a história do Carreiras é assim. Quando eu decidi criar o São Bernardo, uma das primeiras pessoas que eu procurei foi o Carreiras. Ele já cobria esporte, já fazia esporte. E eu falei para ele, eu vou fazer isso aqui, Carreiras. A gente já tinha jogado juntos também, viu, Frank? É. Jogamos juntos no time das estrelas. Tá, tá. Fala para onde? Fala, tá ouvindo ou não? Talvez você foi jogar no time das estrelas, São Bernardo. Você foi ou não? Não, é. Eu te falo, a minha dica. Esse cara quer te dar uma dica. E aí, então, a gente conversou, o Carreiras nos ajudou muito. Os jogos do São Bernardo eram transmitidos, todos os jogos. Lembra da equipe? Ao vivo. Paulo Calçade comentando. Miller também comentando. Nivaldo Prieto narrando. Tinha um repórter de campo lá, muito conhecidíssimo aqui da região, Léo Lucas. Léo Lucas. Botar trabalho. E o Miller. Onde cabia tanta cabeça na cabeça? E o Miller, Frank, quase jogou no São Bernardo. É, isso mesmo. Carreiras, nós sentamos, conversamos direitinho. Em 2006, o Miller iria jogar no São Bernardo. A gente deu até salário. E engraçado que não estava errada a história, porque, pô, agora há pouco tempo ele estava jogando ainda. O Miller é um cara que, assim, ele nunca teve uma contusão na vida dele. Passou a carreira toda dele, não teve nem porção de tornozelo. É que logo depois, Edson, você lembra que foi curioso, ele começou a comentar jogos para a gente. Ele já estava participando do Super Técnico, que era aquele da Bandeirantes. Lembra, Frank? Lembra. E aí ele foi ser comentarista na Copa do Mundo de 2006. Aí, dali, ele ficou um pouco nessa seara e parou o lance de futebol. A gente tinha acertado para disputar a Série A3 com a gente. Tínhamos acertado, através do Carreiras também. A gente tinha acertado isso. E a gente fazia, pô, eu nunca me esqueço, uma equipe dessa fazendo São Bernardo e Monte Azul na Série B, tio. Na Bzinha. É. Na Bzinha. Na Bzinha. Na 4ª Divisão. A gente está... O pessoal está mostrando lá os jogos da rodada ali, não? E tem uma camisa dessa época, do nosso primeiro ano, que tinha TV Mais aqui, você lembra? Lembro. Aí foi obrigado a atirar. Aliás, ficamos super com medo, né, Edinho? Pô, cara. Porque tinha saído aquela lei do Eurico Miranda. Depois daquilo, veio uma lei da CBF. Ficamos com medo do São Bernardo ser bonito. E do Eurico Miranda foi que o Vasco fez uma final de Campeonato Brasileiro com o SBT. SBT naquela época. Foi uma das maiores pegadinhas. Agora, é aquela coisa, quando o cara quer falar com a Globo ou quando o cara quer desafiar a Globo, né? Passarinho que come pedra sabe o rabo que tem. Isso aconteceu com o seu Eurico Miranda. Desse episódio do que ele fez com a Globo, ele simplesmente entrou num ostracismo no cenário. Ele sumiu do Vasco, sumiu da política. Simplesmente acabou o cara. Ele veio aparecer agora nessa última gestão desastrosa que ele aprontou aí. Então, você vê o que é o cara fazendo o que ele fez. Ele foi uma jogada, do ponto de vista de marketing, a gente analisa isso... Genial. Genial. Genial, cara. Genial. Uma coisa que ele não tinha o que fazer ali, cara. Olha que o Vasco entrou no campo, o SBT. O que é a Globo? Eu fico imaginando. Não tinha o que fazer, cara. Não, cara. Imagina por que. Não tinha. Foi sensacional. Eu dava muita risa. Eu falava, meu, o cara foi um gênio, cara. Mas, realmente... Mas é aquele detalhe, né, Jim? É. E foi um trabalho bem bacana, né, Jim? Foi, foi legal. Série B, campeão, né, Jim? É, não. Nós subimos, conquistamos o acesso no primeiro ano. Não fomos campeões. Não fomos campeões, né? Não, não. A nossa foi a terceira melhor campanha. Aquele ano, São Carlos foi campeão. São Carlos foi campeão. Subimos para três e... Mas primeiro ano já subiu. Subimos no primeiro ano. Em 2005. Aí isso. Aí, em 2006, subimos da... Não, não. Não subimos. Ficou dois anos na três. Isso. Nós... Dois anos. 2006, 2007. 2008 nós subimos. 2008 subimos. Fomos vice-campeão paulista. Vice-campeões paulistas. Afinal, foi contra o Flamengo. De Guarulhos. De Guarulhos. Só que aí a A2 já subiu de... A2 sim, né? Foi um ano só. Na A2 nós ficamos em 2009. Em 2010, nós subimos. Em 2011, nós caímos. Em 2012, nós somos campeões. Da A2 e voltamos. E ficamos seis anos na A1. O clube tem 13 anos de vida e nós passamos seis anos na Série A1. Eu até brinco. Eu falei, olha, eu não estou... Eu desacostumei, assim, de A2, A3. Eu quero voltar logo para A1, porque... E realmente o patamar financeiro, Frank. É. Esse é o ponto que eu queria te perguntar. É um negócio assim, a diferença é abissal. É algo... É um pouco mais de... São quase seis vezes. O orçamento que a federação dá, né? Através do contrato com a televisão. E a time da Série A1. É quase seis vezes aquilo que é dado na Série A2. E esse recurso, você já tem ele, por exemplo, de repente, para o segundo semestre? Não. Não. É só... A federação te disponibiliza esse recurso maior para o ano que vem. Não. Caso eu vamos for... Se eu subir... Se eu subir, é para o ano que vem. Agora, a gente pode realmente fazer uma antecipação. Você pode. Faz um contrato, assina lá direitinho. A federação sempre ajuda. Que é legal. Você prepara o time melhor, né? Sim, sim, sim. Porque é difícil. Até porque o Carreiras, Frank, Letícia, assim... Quando você vai montar um time na A2 com o intuito de subir, ele tem um custo muito parecido com um time que está na A1 e não vai cair. É. É muito semelhante. Só que a diferença de recurso é enorme. De visibilidade para você vender camisa, para você fazer publicidade. Então, olha, a Série A2 é para herói. Edinho, mas aí você tem um bração aí, cara, que é do teu sangue, que é teu filho que manja muito de bola, hein? Muito. Ele é o cara que, além de manjar muito de bola, tem um chaveco sensacional, porque consegue trazer uns caras jogando no São Bernardo por um valor que, se fosse o Puconídeo, eu ia criar uns 10 esmães. Estou errado, Edinho? Não, é verdade. Bom, o Edgar tem assim, a gente costuma dizer que é Deus da talento, não é verdade? E o talento que, um dos talentos que o Edgar tem é esse. Ele sabe ver futebol, ele tem boa memória, ele vê bastante jogos. Ontem ele foi ver o Português Santista e o Esporte Clube de São Bernardo lá no campo da Luta, lá no Rico Mursa. Pegou as minhas duas netas, pegou a esposa e falou, vamos passear? Vamos. Levou as três. Legal a mulher dele, legal, hein? Para ver Esporte Clube de São Bernardo e portuguesa, certo? Então, sim, ele vê muito futebol, ele grava, ele conhece jogador e realmente sabe negociar. E uma coisa boa que o São Bernardo tem é que quando você vai conversar com um jogador, muitas vezes o jogador tem uma proposta melhor de outro clube, mas ele fala, não, eu vou lá no São Bernardo, porque lá eu sei que eu vou receber, é menos, mas eu vou receber outra coisa, eu vou ter uma visibilidade legal, porque todo mundo olha para o São Bernardo. É um time pequeno, mas que tem, assim, um conceito muito bom no meio do futebol, graças a Deus. Porque criou isso ao longo desses anos. Edinho, nessa breve história do São Bernardo, fala para a gente um pouco aí dos jogadores que passaram no São Bernardo, que foram brilhar nos grandes times ou que ainda estão brilhando. Vamos lá. Ah, bom, um dos mais notórios é o Romarinho, né? O Romarinho saiu do São Bernardo. Mas o Romarinho é sacanagem você falar, vai. O Romarinho não classificava para o banco, ele não ia para o banco no São Bernardo. Ele chegou a jogar algum jogo titular, Edinho? Não, não. O futebol é sensacional, cara. É o tal negócio, a história do Romarinho. Ele vem do Rio Branco? Não, do Bragantino. Não, não, ele foi para o Bragantino depois. Depois. Do Bragantino foi para o Corinthians. O Romarinho, ele estava já meio, assim, acho que estava, não era no Rio Branco, não, não me lembro direito. Mas, assim, ele veio para o São Bernardo. Eu acho que ele veio para o Bragantino para você emprestado. Eu tenho certeza. Eu acho que foi isso também. Eu acho que sim, Edinho. Não foi. Ele foi para o Bragantino. Depois do São Bernardo. Mas é que eu acho que, assim, ele estava emprestado para você. Não, não, não. Não. Acabou, ele assinou o contrato com a gente, ele estava livre. Ele ficou um tempo parado pensando, acho que ele pensou até em parar. Ele estava lá em Palestina, se eu não me engano, é o nome da cidade dele lá, Palestina. Ele ficou, acho que, quatro meses parado. E o Carlos Leite, o empresário Carlos Leite, acabou levando ele para o Bragantino. No Bragantino ele fez um excelente campeonato. Ótimo. E o Corinthians levou o Romarinho. Cada coisa. Como o Carreira sempre fala do gol olímpico lá no Pacaembu, eu sempre lembro que o Romarinho foi revelado pelo Jaime Rota, que foi o comandante do Santo André na conquista da Copinha, da Copa São Paulo. O Jaime Rota trabalhava no Rio Branco de Americana e foi ele que começou a dar as oportunidades. Quero resolver, eu tive, eu fiz como comentarista esse jogo, já não me lembro quem estava fazendo a transmissão junto comigo, o Léo Lucas, se não me engano, era o repórter de campo. E quando eles falaram assim, puta, vai entrar o Romarinho, eu até tirei um saco, eu falei, meu povo, agora eu quero o nome de um Romarinho, tá de brincadeira. Até brinquei, falei, meu, se ele jogar 10% do que é o original, né? Bom, essa semana ganhou notoriedade uma foto dele com o Xavi, né? Que está jogando lá no Catar também, por conta do Neymar e tudo, né? O Xavi fez umas declarações pró-Neymar, exaltando o futebol do Neymar e o destaque da foto era ele cumprimentando o Romarinho. É, e você viu o destaque ele teria no Mundial, né? Quer dizer, o cara tem estrela mesmo. Agora, um dos pontos... O Romarinho, até o Romarinho tem gol, né? Lá vem ele. No Real Madrid, no Mundial. Tem que ir muito... Ó, agora um dos pontos, eu acho, fortes, assim, né, do São Bernardo Futebol Clube, Adinho, é que desde o início, mesmo como um time novo, como um time pequeno, sempre pensou grande, né? Sempre pensou aí em grandes perspectivas. E agora você volta aí ao comando do clube e já com pensamentos ousados também. Eu já vi uma entrevista sua falando no CT, né? Pensando aí em construir um CT para o Tigre e também sobre uma parceria aí com o município para tentar trocar o estádio. Queria que você contasse isso aí para o nosso telespectador. É, desde que a gente começou com o São Bernardo lá em 2004, que a gente planejou o início do clube, a gente sempre pensou nesse negócio do extra-campo, do fora-campo, né? E você vê, bem, nós éramos um time da quarta divisão, da Bezinha, mas nós tínhamos lá fisiologista, fisiologista, que hoje é o fisiologista da seleção brasileira feminina, professor Capelli, um abração para ele, extremamente competente. E ele tem uma história rápida, só abrindo um parênteses aqui. O Leão, quando veio treinar o São Caetano, ele nos procurou, eu falei, bom, qual jogador que ele vai levar? Não, ele levou emprestado. Ele pediu o empréstimo do Capelli. Acho que na história, poucas vezes, ele vai ver um profissional, que não ser jogador, ser emprestado por um time para outro, para poder ser o fisiologista lá do São Caetano, quando o Leão esteve aqui. Então, nós sempre procuramos estruturar o São Bernardo. Nós tínhamos lá uma academia, nós tínhamos um refeitório, e a gente procurou fazer isso. Até com a equipe de base também, começou cedo, né, Edinho? Sim, nós fizemos o primeiro ano, nós disputamos só o Sub-20. Fomos vice-campeões paulistas, Sub-20. Era o Palinha que cuidava? Não, não. O Palinha veio depois. Era o Paraná, o Paraná e o Zecão. Era um time caseiro. Todos os atletas da cidade fomos vice-campeão paulista. O Palinha veio um pouquinho depois. O Palinha veio depois, na parceria com a Top Spin. Com a Top Spin. Isso, o Palinha que está nos Estados Unidos hoje, lá no Boston. Isso. E ele era o coordenador da categoria de base. Mas logo depois desse nosso vice-campeão, nós tivemos essa parceria com a Top Spin, que foi muito vitoriosa, foi muito boa. Fizemos a semifinal contra o Cruzeiro. Aquele jogo histórico lá, que foi 5x4, foi o melhor jogo do campeonato. O nosso time era o melhor. No Cruzeiro, se não me engano, jogava um cara que hoje é centroavante aí. Não era Todd e Fred, isso aí, não? Não, não. No Cruzeiro, o jogador assim, que foi o Guilherme. O Guilherme, que depois jogou no Atlético. Não, o Guilherme que está no Atlético Paranaense. Mas eu lembro que o Cruzeiro... Mas isso foi em Copinha. Na Copa São Paulo. Copinha, o Cruzeiro foi campeão com o Guilherme. Foi campeão contra o São Paulo. Foi campeão contra o São Paulo. Mas o Fred... Mas o nosso time era o melhor. Não, o Fred disputou Copinha pelo América. Mas foi antes. Foi bem antes. Foi bem antes. Mas assim, esse nosso time da Copa São Paulo, era o melhor time daquele campeonato lá. Não tenha dúvida disso. Inclusive, a maior revelação, que era o Rafinha. O Rafinha era um cara fantástico, que olha, poucas vezes eu vi um jogador com o potencial que o Rafinha tinha. Era uma coisa fantástica. Só para você ter uma ideia, antes de começar a Copa São Paulo, ele teve uma pequena lesão. Ele estava tratando lá no CT com o Jamanta, o fisioterapeuta, o Jamanta. E o Jamanta tinha ganho uma chuteira, uma chuteira top. Custava aí uns mil reais hoje a chuteira. Ele estava olhando para a chuteira, o moleque, assim. O Jamanta falou, você gostou? Ele falou, gostei, dá para mim. Ele falou, não é para você não, moleque. Aí o moleque abaixou a cabeça, assim. Você quer, porcelo? Ele falou, você vai me dar? Ele falou, faz o seguinte, faz seis gols no campeonato aí que eu te dou. Ele falou, é minha. Na terceira rodada, ele tinha feito sete gols já. Ele era fantástico, cara. E na pré-temporada, o Palinha conta aqui para treinar, porque ele tinha uma depressão. Ele tinha que tomar remédio, ele tinha que... Uma depressão profunda. Para treinar, o Palinha amarrava a perna dele na perna do Palinha para correr. Você acredita? O Palinha amarrava a perna na corda mesmo para correr. Corre, moleque, senão você vai cair. Ele treinou, chegou voando na copinha. Era fantástico. Fez uma baita copinha, né? Fantástico, fantástico. Aí ele recebeu a proposta logo do próprio Cruzeiro, né? Ele teve uma proposta para ir para o exterior. Nós achamos melhor o projeto para ele ir para o Cruzeiro justamente por conta dessa depressão que ele tinha. O Cruzeiro tem uma estrutura fantástica. Mas ele acabou se perdendo lá no Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma recepção para ele lá que nem jogador top, não. Ele era uma baita regração. Jogava muito, Frank. Jogava muito, muito, muito. Infelizmente. Aliás, o Palinha, um abraço para ele. Figura sensacional. Tive o prazer de jogar com o Palinha também, tá? Tive o prazer de jogar. Jogador assi. Jogador assi. Ó, antes que ele comece com a boleragem dele, eu quero falar que tem muito telespectador, torcedor aqui do Bernô, do nosso Tigre, acompanhando também pelo Facebook aqui, né? O pessoal mandando um vai Bernô aqui, Luciano Santos, vamos, vamos, Tigre. Do Capixaba, do Capixaba, bate-roupa com o Cássio. Cássio, nessa daí não deu certo. O contra pra lá e o contra pra cá, o gol do Coniste também foi contra. Ah, não, vai, vai. É, o Cleiton chutou e pegou no zagueiro, né? Desviou a bola. A gente tem a direção do gol, para, o do Capixaba foi mal, foi mal. Quero saber se o do Hugo foi contra. Queria lembrar o pessoal que nos assiste através do Facebook aí, que para participar de sorteio, tem que mandar o seu e-mail através do e-mail da TV, tá? Contato, arroba tvmaisabc.com.br. Daqui a pouquinho o Carreiras também vai separar alguns e-mails aí da galera para ler aqui, umas perguntas para o Edinho. Daqui a pouquinho a gente volta também no assunto do Edinho, vamos falar um pouquinho agora. Agora a gente entra então no Paulistão, oitava rodada que está se encerrando hoje aí, né, da elite do Paulista e começou a rodada, na verdade, no sábado, com os times aqui da região do ABC entrando em campo, né? O Santo André mais uma vez, hein, ficou no empate, perdeu uma oportunidade aí, já que os jogos para os times que estão no Grupo B, né, foi favorável aí para os times do ABC, a ponte ficou no empate, o São Paulo perdeu para o Santos, aí o Santo André podia ter vencido, né, Frank? Aí ia dar uma forcinha aí para o time. Poderia ter vencido e uma vitória, dois pontos a mais, colocaria o Santo André diretamente na disputa por essa segunda vaga aí da chave, pelo menos pela segunda vaga. Eu digo assim, pelo menos, porque a gente não sabe, pelo menos eu não faço ideia do que pode acontecer com São Paulo e Ituano no meio de semana. São Paulo é do grupo do Santo André, eu acho que, assim, não é um jogo que... É um jogo atrasado que o São Paulo tem pela sétima rodada, né, contra o Ituano. É da semana passada, porque o São Paulo jogou pela Copa do Brasil semana passada, né, então, esta semana ele vai fazer essa partida atrasada. Acho que não é um jogo de favas contadas, São Paulo não vai chegar lá com favoritismo, exacerbado para ganhar a partida, né, Ituano sempre complica para os grandes. Então, assim, o Santo André entraria diretamente nesta briga por classificação dentro da chave. Isso pode acontecer ainda, adversário do fim de semana, na verdade, é o Santos, né, jogo às sete e meia da noite no domingo lá na Vila Belmiro, então, assim, é complicado, mas não é impossível. Agora, não sei na dois, viu, Edinho, como é que está a situação da arbitragem, mas contra o Santo André é a segunda vez no campeonato que a arbitragem interfere, pelo menos diretamente, não sei se no resultado, mas pelo menos no gol. Ah, não, não é bem assim, contra o Corinthians, a gente só ganhou por causa disso. Eu não estou invalidando o gol impedido do Lincoln, eu acho que um erro não conserta o outro, não é isso que eu estou falando, só que, assim, contra o Ituano, Santo André fez um gol aos 47 do segundo tempo, foi marcado o impedimento do jogador que estava passando por ali, ele estava saindo da jogada. O operadaço. E no gol do Bragantino, tinha um jogador que estava mais adiantado, só que o jogador que recebeu a bola também estava um pouquinho adiantado, né, milimétrico. E, na verdade, querendo ou não. E depois, só para completar, que eu estou falando, perguntar a respeito da Série A2, como está a arbitragem para o Edinho, porque no jogo do São Caetano também, que o São Caetano fez o gol no finalzinho, antes o São Caetano também havia feito um gol em condição, foi marcado o gol. Agora, na verdade, o Santo André, só para completar, que tem um histórico também, né, de ser prejudicado por arbitragem, porque eu lembro que no Paulista, do ano passado, Carreiras, a gente trouxe aqui, né, no Futebol Mais Debate, muitos lances aí onde o Santo André realmente foi bem prejudicado. Ah, só pegar o final de 2010 lá contra o Santos, vai ver como as coisas são legais para o Santo André. Ó, tem mais um prêmio para sortear aqui, viu? Eita! O pessoal assistindo a audiência grande, viu, Edinho? É um gol olímpico! Nosso querido amigo Chico do Bacalhau, está oferecendo aqui na loja Santo André, um jantar para duas pessoas. Então, pessoal, ó, mais um jantar para duas pessoas, para sortear no Empório do Bacalhau. Empório do Bacalhau. Vou pedir para a produção colocar, então, aí anexar depois para o sorteio final da noite. Aqui, ó, o Arnaldo Stein mandando um forte abraço também para o Edinho, grande Arnaldinho, gente boníssima, meu queridão, estou com saudade de você, tá? Aqui a galera, agora vamos ver nas perguntas. Letícia, ah, bombando aqui. Viu que eu estava vendo o jogo do Corinthians? É, abandonou os e-mails para ver o jogo. Aí o Red Bull empatou, ele deixou de ver, ó. Grande torcedor. Ó, tá gol ridículo, tô bravo aqui, senão vou ficar... Aqui muitas perguntas, o pessoal quer saber do Clássico, né? O pessoal cutucando o negócio do Dorival Júnior, viu? O pessoal cutucando. Já, já a gente entra no assunto do Clássico aqui, então. É, muita coisa do Corinthians, do Palmeiras, perguntando também, tá? Aí a gente vai... É, vamos aproveitar, né, já para entrar no assunto, só fechando aqui também. O São Caetano venceu, né, a Ferroviária por 1x0 no Anacleto também, no sábado, buscou o gol no finalzinho, como o Frank já lembrou aqui. Foi aos 46 do segundo tempo. Jogada de quem? Olha, isso aí que eu estava pensando em falar mesmo. Nonatinho, viu? Nonato, que por muitas vezes participou com a gente aqui da TV Mais ABC. entrou no jogo, né, no segundo tempo, fez uma jogada aí brilhante e o gol de Carlão. As duas alterações que o Pintado fez resultaram no gol. A jogada do Nonato e o gol do Carlão. E o Pintado tem isso de bom, de bacana no trabalho dele. Ele se arrisca mesmo. Tem estrela também, né? Ele não fica guardando. O jogador pode ser juvenil, infantil, se ele colocou no banco, se ele colocou à disposição, pode crer que em algum momento ele vai colocar para jogar e assim, destemidamente. E foi a primeira partida do Nonato, inclusive, né? Um garoto que é aí promessa do São Caetano, mas que tem poucas oportunidades, digamos assim. E agora o Pintado realmente dando oportunidade para o menino. Entrou pela primeira vez e já fez essa jogada aí que deu a vitória para o Azulão. E que deixa o Azulão fora da zona de abaixamento, né? Quem está na zona hoje é a Linense e o Mirassol. E tem um enfrentamento difícil outra vez no sábado à noite, só que o jogo vai ser aqui na Anacleta Campanella, contra, para mim, o melhor time do interior na Série A, que é o São Bento. Sem dúvida. Vai enfrentar um time forte, poderosíssimo, apenas uma derrota na competição. Então, assim, compromisso também difícil para o São Caetano, mas é um momento de arrancada, é um momento de incorporar essa personalidade do seu treinador. Um time muito bem treinado pelo Paulo Roberto, que está lá há muito tempo, né? O Paulo Roberto, ele deve ter até raiz ali no estádio, lá no Valtão, lá. Mas, assim, um time muito bem treinado. E só para dizer que um jogador que foi do São Bernardo também, excelente, um dos melhores laterais que eu já vi jogar, que é o Regis, está fazendo um baita campeonato. Vai para o São Paulo ao final do Campeonato Paulista. Vou até antecipar essa informação aí. O Regis, ele destruiu no jogo contra o Santo André, pelo menos no primeiro tempo, ele foi o cara do jogo. Tem se destacado. E o São Paulo está acertando para esse jogador, ao final do Campeonato Paulista, ser integrado ao eleitor. Ele tem muita qualidade. É uma habilidade... Ele é um ambidestro, que, na verdade, é puro mesmo. Tanto que ele jogou de lateral esquerdo, né? Nessa última partida agora. Mas ele tem uma facilidade de bater com as duas pernas fantásticas, e a habilidade que ele tem é um negócio fantástico. Um campeonato maravilhoso. Só para mostrar que o ABC está em todos os lados, em todo lugar nós temos bons representantes, massagista do São Bento há anos é o Maurício, que durante muito tempo foi massagista aqui do Esporte Clube Santo André também. Está já há algum tempo lá no São Bento, fazendo uma boa história lá também. O ano passado o São Paulo levou o Marcinho, né? É, o Marcinho foi por empréstimo. Começou bem, mas... Voando. Depois... Mas também, olha, ele pegou uma fase ruim do São Paulo, o Marcinho. Enquanto ele esteve jogando, ele tinha números fantásticos, inclusive em questão de assistência para o Lucas Prato, gol que ele havia feito, desarmes, passe, muito bons os números dele. Acontece que o São Paulo estava na zona de rebaixamento, houve a troca de treinador, o Dorival chegou, e realmente aí o menino sentiu essa troca de treinador e acabou perdendo espaço. Hoje ele está emprestado no Atlético Paranaense, mas tem 21 anos, tem 22 anos. É um menino que tem um futuro brilhante, um jogador moderno. O Fernandiniz está lá no Atlético, eu acho que o Fernandiniz é um treinador fantástico também, que vai saber utilizar o Marcinho da melhor maneira possível. O Chico do Bacalhau está falando aqui, se o São Bernardo subir, Bacalhau para o time inteiro. Opa! Pode preparar o Bacalhau já, hein? Chico, está feito, hein? Bacalhau para o time inteiro, se o time subir. Então, se prepara aí. Nós vamos fazer a cobertura. Eu estou nessa aí também, viu? Eu estou nessa, como convidado de honra aí, viu, Chico? Pode ser preparado. Agora vamos falar do clássico, então, que aconteceu nesse domingão entre São Paulo e Santos, e o São Paulinos que me perdoem, mas eu vou pedir para a produção tocar o hino do Santos, que foi o vencedor da partida. Santos, Santos, gol! É, que estrela de Gabigol, hein? Terceiro jogo pelo Santos, terceiro gol, e o São Paulo que começou melhor na partida, acho que até que jogou melhor, né, carreiras do Santos, mas é aquele negócio, né, o futebol tem que aproveitar as chances, porque quem não faz, toma. Ah, é, o Santos é um grande goleiro, meu, está lá para isso. O Vanderlei cata muita bola, e assim também, ficar insistindo com bola de chuveirinho em cima do Vanderlei, vai perder tempo. Aí eu acho que está errado. Eu acho que está errado, o São Paulo fez muito pouca jogada de infiltração, aí ficou um domínio falso, ficava tentando ir jogando a bola para o alto. E assim, meu, desculpa, tem jogador ali que está cansado, meu, está cansado de... Olha, o Diego não está jogando nada, hein? Eu não sei a que valor que o São Paulo trouxe ele, mas assim, é muito pouco futebol pelo que ele vem me prometendo. A gente teve, eu falo assim, pô, não sei se está certo na função, não sei se o Dorival acertou de colocar ele ali, mas assim, está muito pouco futebol. Então, eu achei que o São Paulo teve volume de jogo, mas não adianta nada, volume de jogo eu não ganho. O Corinthians, ano passado, provou isso. O Palmeiras, esse ano, está fazendo futebol mais ou menos desse jeito. O Palmeiras está sendo objetivo e está lá com resultado, está liderando o campeonato, não tem o que falar contra esse tipo de situação. Então, assim, fala, ah, o São Paulo teve volume de jogo, ah, volume de jogo, mas não exolve, não faz gol. E o engraçado é que eu vi a entrevista do Gabigol, para ir para o intervalo, a gente tem que aproveitar as oportunidades, as poucas oportunidades que vão surgindo no jogo. Então, vamos trabalhar para ter uma no segundo tempo. É, reclamando, inclusive, que jogou um pouco isolado, né, no primeiro tempo. Mas, assim, a proposta do Santos era mais ou menos essa mesmo, né? Depois, o Jair, o Jair é um cara vibrante, né? Eu gosto do estilo dele de treinar o time, né? Primeiro que ele é estudioso, e segundo que na beirada do campo ele é vibrante, né? Ele tenta contagiar o time, ele tenta passar isso para a equipe, isso é muito legal. Ele vibra como se estivesse jogando, como vibra com vitórias, com resultados, isso aí é muito bacana. já visto o abraço que o Gabriel deu nele ao final da partida, né? O Gabriel estava lá discutindo com a arbitragem, foi lá, tirou o garoto, e o garoto deu um abraço nele ali, que acho que representa muito do trabalho que ele desenvolve ao longo da semana com os atletas, né? Depois ele explicou que a intenção era tentar fazer o São Paulo rifar um pouco mais a bola, né? E prater a posse. Não entrou tanto no jogo dele o São Paulo no primeiro tempo, porque o São Paulo foi muito melhor, né? Mas aí esbarrou na grande fase que vive o Vanderlei desde sempre, né? Desde sempre, é impressionante. Não é mais fase, né? Mas como é que chama o rapaz que está jogando no meio do Santos ali? O meio do Santos estava na frente do... Renato, o Alisson, o baixinho lá. Isso, qual é o nome dele? Espera aí, agora você me apertou. Exatamente, esse está no Santos há algum tempo, mas nunca teve a oportunidade que está tendo. Ele é o gringo. Posso falar, jogou muita bola, viu? Está fazendo um campeonato bem para ter acompanhado alguns jogos do Santos. Ele está jogando bem, viu? Está jogando bem. Então, ele não recebia oportunidades com o Dorival, né? Ele chegou a publicar que ia deixar o time, né? Que estava negociando para sair. Teve uma rusga ali com o próprio Dorival Júnior no ano passado. Voltou a receber oportunidades com a saída do Lucas Lima, né? Uma saída do Lucas Lima. O Santos não conseguiu no mercado encontrar o jogador. Andou procurando aí outros estrangeiros, inclusive. E acabou sobrando para ele. Ele tem se dado bem, né? Foi outro jogador também que foi efusivo na comemoração ao final, inclusive com o próprio Jair Ventura. Então, o Jair, dentro de todos os problemas aí que ele tem enfrentado, trabalho muito novo mesmo. Ele chegou agora. É diferente você treinar os times do Rio e vir para São Paulo trabalhar aqui com uma pressão completamente diferente, com uma filosofia toda diferente dos clubes, né? E ele está se adequando a isso e o grupo parece que tem comprado um pouco a filosofia do Jair. Isso é importante para, mesmo com uma equipe mediana, se nós compararmos aí a Palmeiras e Corinthians especialmente, o Santos pode dar cauda aí nesse Campeonato Paulista ainda, né? Mas olha, o que você achou da substituição do Coelho ontem? Então, foi... Para mim era o cara que estava mais lúcido ali. Mas o problema é assim, o Cueva, ele prende muito a bola em algumas situações. Isso, assim, para o momento que o São... Eu ia comentar isso, para o momento que o São Paulo atravessa, está chegando um momento em que o cara, ele tem um pouquinho de habilidade, ele fala, pô, eu vou pegar a bola aqui, eu vou resolver. Eu acho que o Dorival deu meio que uma cansada disso ao longo do jogo e falou, meu, vou tirar esse cara aqui. Mas ele estava jogando bem. E nem considero... Ah, desculpa, porque era o melhor homem em campo de São Paulo. Era o melhor homem em campo de São Paulo. Mas você pediu a minha opinião, eu estou dando. Eu nem concordo que o... Não concordo. Eu nem concordo que o Cueva seja esse jogador, assim, tão excelente, de tão alto nível como algumas pessoas... Um bom jogador. Dizem, entendeu? É que, para o momento do São Paulo, ele é um jogador que passa a ter uma relevância um pouquinho maior do que o normal. Mas eu acho que o Dorival foi muito criticado ontem por isso, porque muita gente viu isso que você está falando, né? Que ele é um jogador que, ao mesmo tempo, buscou o jogo, mas eu acho que ele individualizou em algumas situações ali, e o Dorival tirou ele. E no Diego Souza, você vê que ele trocou o Diego Souza pelo Trelles também, né? Porque depois que fez o gol... Vai usar o Diego Souza sempre como aquela referência. O Santos soube anular muito bem também os jogadores ali ofensivos do São Paulo, mas começou conseguindo anular a saída de bola do Santos também. Por isso a bola não chegava no Gabigol. Agora, oito minutos aí do segundo tempo, bastou. Uma jogada belíssima do Eduardo Sache, que a gente tem que destacar também. O Gabigol foi lá e brilhou mais uma vez. Tem mais gols nesse retorno ao Santos aí do que fez em 18 meses na Europa. Um ano e meio na Europa, ele fez dois gols aí pelo Benfica e pela Inter. E ele disse o seguinte, né? Ele falou, no final do jogo, ele falou, a gente voltou do intervalo para jogar por uma bola. E essa bola chegou logo no começo do primeiro tempo. Exatamente isso. E eles ganharam o jogo. Porque o São Paulo foi muito superior ao Santos, principalmente no primeiro tempo, como o Frank falou. E o Vanderlei, realmente, eu não sei por que ele não vai para a seleção. Pega demais. Pega demais e dá tranquilidade. Não é espalhafator, ele joga simples. É um baita do goleiro. Agora, o São Paulo, ele contratou vários jogadores. Eu acho que o Diego está jogando em uma posição errada. Eu não vejo nele. Ele jogou assim no esporte. Mas não é a posição dele. Ele tem qualidade para vir com ela de trás. É, mas é aquela... Mas aí, Adinho, eu vou mexer numa cumbuca aí. Talvez que o Diego não goste, mas assim... Depois que ele foi convocado como reserva do Gabriel Jesus, então ficou acertado o seguinte, eu sou... Incorporou que ele tem que ser o falso nove para... Eu sou o falso nove, eu vou ser lá. Então, eu vou vir para o São Paulo com que situação? Para eu jogar lá. Mas espera um pouquinho. Olha a movimentação do Gabriel Jesus dentro de campo. A leveza dele em se movimentar. E o jeito que o Diego joga. O Diego está jogando preso no meio do zagueiro. Não busca a bola. Ele não consegue fazer o pivô. Ele não consegue receber a bola para poder... Está centralizando mesmo o jogo. Exatamente. Totalmente diferente. Se ele está achando que jogando do jeito que ele está jogando, ele está rivalizando com o Gabriel Jesus, ele está totalmente equivocado. Com esse futebol, esquece. Não vai para a seleção. Agora, o São Paulo, ele não conseguiu, com todas essas contratações, trazer alguém que fizesse com o Hernani Seis, quando chegou no São Paulo no passado. Um campeonato fantástico do Hernani. Foi o que salvou o São Paulo no passado. Foi o melhor jogador do campeonato brasileiro do ano passado. O Hernani jogando um bolão. Trouxe o São Paulo, deu moral para o time. Jogou bola demais e fantástico o campeonato dele. E o São Paulo não achou esse cara ainda. Trouxe o Nenê, trouxe o Diego... É, agora, não adianta também trazer o Nenê e botar o Nenê de ponto esquerdo, hein? Agora, o Nenê é diferente, né? Não adianta. Ele joga muita bola. O Nenê é aquele jogador para ser dono do time. Se você pegar e colocar o Nenê... Boa, boa, boa essa, hein? Primeira vez que eu concordo com você. Nenê tem que ser o dono do time. Nenê. Não aquele outro que jogava no Corinthians, será que ia ser o dono do time? É. Demais, é demais. A realidade, se você deixar ele lá na ponta esquerda, vai ficar lá como um ala. Na boa, esquece. Não está errado, não está errado. Concordo. A pressão que está sofrendo, da mesma forma como a gente está vendo, o torcedor também vê. Então, o Dorival, a batata dele está começando a assar, viu? Está começando a assar. Eu acho que o torcedor São Paulino tem um limite, né? Desculpa, isso é outra realidade. Saiu o vaiado de campo. O Petros não pode ser o cara comandante desse time. Primeiro que ele não tem esse cacoete. Segundo que ele não tem o futebol que parece que ele acha que tem. Aliás, cadê a aula de futebol? Cadê a aula de futebol, seu Petros? Cadê? Fala muito. E o gringo do Santos é o Vecchio, né? É o Vecchio. É o Vecchio. Isso, isso aí. Isso aí. Isso aí. Viu? Cadê a aula de futebol que ele falou, que o São Paulo deu aí? Acabou o jogo contra o Corinthians, tomaram o varelo. Ah, nós demos uma aula de futebol. Cara, outra coisa. O cara era a reserva do Corinthians. O São Paulo considera ele como para, meu, para. Não é assim não, cara. Acho que o Petros entrou numa onda também. Sempre que o São Paulo pede, ele vai para a imprensa e fala de arbitragem, coloca a culpa nisso, naquilo. Tem que jogar bola, né? Está muito o Felipe Melo para o meu gosto. É só que o Felipe joga muito mais. Ah, não compara. Não dá nem para comparar. Tem nem comparação. E agora o Felipe Melo está calado e jogando bola. E esse aí não joga bola e está falando demais. O Felipe joga muita bola. Muita bola, muita bola. E naquele entreviro que ele teve com o Dorival, com o Dorival, não, desculpa, com o Cuca, dizem as más línguas que ele tinha razão. Não é difícil, né? Eu, assim, não, eu posso falar porque, assim, nos últimos quatro anos, talvez, aí, eu quase que diariamente ia ao Palmeiras fazer cobertura de treinos. Então, acompanhei bem as duas passagens do Cuca. Essa segunda bem diferente com relação à primeira. Primeiro, porque ele já chegou criticando o elenco que havia sido montado, né? Já estabelecendo que não contrataria jogador A, jogador B, já criticando jogador, dizendo que jogador que estava fora jogaria, sendo que nem estava à disposição. Então, ele já chegou meio que tumultuando. E não é fácil se relacionar com o Cuca do ponto de vista profissional. Ele é muito cheio de critérios e ele quer sempre fazer prevalecer a opinião dele. Daqui a pouco a gente vai falar mais da ruindade do Palmeiras, tá? Uma pergunta aí sobre o São Paulo para você, Frank. Você lembra qual foi a última vez que o São Paulo venceu um clássico? Olha, o último clássico que eu me lembro que o São Paulo venceu foi 1x0 contra o Palmeiras do Cuca. No começo do trabalho do Cuca, lá em 2016, gol do Paulo Henrique Ganso, uma bola que veio da direita para a esquerda, enganou ali o Thiago Martins, que era o zagueiro. E o Ganso, Paulo Henrique Ganso, de cabeça, fez o gol do 1x0 do São Paulo contra o Palmeiras. Foi o último clássico que eu me lembro que o São Paulo tenha vencido. O pessoal que tiver curiosidade de saber como eram alguns artistas nessa época, entra lá no Twitter, Carreiras Mais, tá? Carreiras Mais, lá você vai acompanhar a gente lá, porque você vai... Tem o Faustão, né? Pedi para colocar meu Twitter aí, entendeu, pessoal? Faustão, a Gretchen. Meu, a Faustão, a Gretchen, a Suzana Vieira e a Alcione. É sensacionável, pessoal. Vocês vão ver como que era quando o São Paulo ganhou o seu último clássico. Mas só para falar mais um pouquinho do Cuca e do Firmelo, o Frank cobriu bastante tempo lá o Palmeiras, assim, até para... Conversando com pessoas do Palmeiras, que vivem o dia a dia lá no futebol, profissionais do Palmeiras mesmo, dizem o seguinte, que o Felipe Melo é um baita de um companheiro, um cara que todo mundo gosta dele. É um jogador que o grupo tinha e tem por ele um grande carinho. E quando eu falei que as más línguas diziam que ele tinha razão naquele entreveiro com o Cuca, vem de lá, de dentro do Palmeiras mesmo isso. Tanto que o Felipe continuou e o Cuca foi novo. E quando o clube trouxe o Felipe Melo de novo, muita gente falou, ah, ele está pressionando, porque senão ele vai processar o clube, etc. Na realidade, aquilo ali, quando o Felipe Melo voltou, ali a conta do Cuca estava fechada. Não tem como o técnico sobreviver depois de uma derrota como essa. Ele se perdeu ali internamente. Já, já a gente vai entrar no assunto Palmeiras, mas antes eu quero falar de confiança e de segurança para a sua casa. E isso você encontra na Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços, são mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou ConstruCard. Braga Metal. Boa Marina, 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome. E o nome é Braga Metal. Aproveitar para mandar um abraço para o Márcio, para toda a equipe da Braga Metal, fazer um trabalho muito bacana, cuidando da segurança de muitas residências aqui na região da ABC. Olha, onde você passa a ver portão bonito, pode ter certeza que é da Braga Metal. Mas o mais importante é portão seguro e com rapidez. 12 segundinhos, você e sua família estão guardados dentro da sua casa. E falando em 12 segundinhos, a gente também vai para um intervalo rapidíssimo aqui no Futebol Mais Debate. E já já estamos de volta para falar de Palmeiras. De volta com o Futebol Mais Debate. Futebol Mais Debate. Agora sim, para falar do Verdão. Toca o hino do Palmeiras, produção. O que está arrepiado aqui? Batuca aí, batuca aí. O Palmeiras continua invicto aí nesse Paulistão, mas vai para o seu segundo jogo consecutivo sem vitória também, né? São dois empates. Voltou a empatar com a Ponte Preta, desta vez em Campinas. Também um jogo ruim, né, Frank? Um gramado que quase não permitiu boas jogadas aí para ambos os lados. E por isso o marcador ficou no zero mesmo. É, olha, só antes de falar do jogo aqui, o Vinícius Ramalho, que é nosso parceiro e é um São Paulino dos mais fanáticos que eu conheço, me lembra que o São Paulo venceu o Santos no ano passado, na Vila Belmiro, e também venceu o Palmeiras no primeiro turno do Brasileiro do ano passado. Obrigado, Vini, porque a gente tem que ser justo aqui também, né? Eu falei o último que eu lembrei, ele já atualizou. Viu, mas no Paulista. O pessoal não era tão antigo assim, então. No Paulista, no Paulista. É, no Paulista... Não, o Vinícius era no Paulista, a gente estava tirando um barato. Ai, o Carreira sempre tem essas contra-argumentações. Mas o Santos não foi no Paulista, que ele falou aí na Vila? Não, não. No Brasileiro já. No Brasileiro. Ah, verdade, foi com o Rogério Senna, inclusive. Isso. Brasileiro. Bom, o jogo em Campinas, de certa forma, ele foi atípico, né? Porque choveu muito em Campinas. Para se ter uma ideia de como foi atípica a partida, nós teríamos uma partida preliminar ontem lá em Campinas. Não sei se vocês sabiam disso. Seria realizado um jogo com meninos da Fundação Casa, preliminar de Ponte Preta e Palmeiras. E nós teríamos, num prazo aí de 24 horas, três jogos, então, lá no Moisés Lucarelli. Foi onde Red Bull e Corinthians acabaram de empatar por um a um também, né? Então, o que aconteceu? Devido às chuvas, eles adiaram aquele jogo, cancelaram aquela preliminar. E aí, lá no fim da tarde, porque o jogo era sete e pouco da noite, o árbitro da partida deu condições de jogo. Só que, quando as equipes entraram em campo, o gramado ainda estava impraticável. Foi quase que um polo aquático. Então, o Palmeiras, o Roger fez ali algumas alterações, ele não teve o Boja, que sentiu uma lesão muscular. Aliás, ele já tem mais gols que a dupla de zaga do Corinthians, né? Diga-se de passagem, né? Que isso foi lembrado aqui na semana retrasada. É verdade, tá certo. E a zaga continua... Mais do que obrigação. Não, tudo bem, mas você critica quando não faz. Aí, quando faz, a gente tem que falar. Não, tem que tirar o chapéu, ele está fazendo gols. Tem que registrar também. E ele tirou o Felipe Melo, porque o Felipe Melo estava pendurado com dois cartões, né? Você vai jogar o volante num gramado pesado como aquele, né? Então, ele fez bem, acho que preservou o Felipe Melo para o clássico. É bem, ele já preservou a história do Boja. Não, mas o Carilli também preservou hoje o Jadson, o Gabriel. O Carilli, ele tirou o Gabriel e tirou o Jadson hoje. Eu acho que os dois técnicos fizeram o certo. Tem que pensar o clássico. Eu acho que o clássico tem que ser valorizado. E eles estão fazendo isso. Então, a partida foi muito atípica, né? Agora, a Ponte Preta tentou arriscar mais o que o estado do gramado proporcionava, né? Que eram os arremates à longa distância. O Ourinho tentou muitos chutes. Jairson salvou no final do jogo. E ele é um bom lateral, esse menino. Ele está emprestado pelo Santos lá. Então, ele está ganhando quilometragem. É bom o jogador, né? O Jairson, mais uma vez, praticou boas defesas. O Palmeiras teve uma chance incrível no segundo tempo, que sobrou no pé do Guerra. Que tem tentado se adaptar também a esta função aí. Ontem, sim, o Borja acabou escalando o Guerra, né? Mas aí, é claro, ele pode jogar aberto também o William pelo meio. Mas também não era muito jogo para o William em função dessa condição de gramado toda que a gente citou. Então, assim, dentro de uma normalidade, eu acho que fora da curva aí, foi empatar no meio de semana com o Linense por 2x2 em pleno Allianz Parque, né? Isso aí, eu acho que a gente pode considerar que foi um tropeço do Palmeiras, mas um time que em oito jogos tem dois empates e seis vitórias, não dá para ficar falando, não dá para questionar muito o que a equipe tem feito no campeonato. É o melhor aproveitamento, né? É, só que tem um detalhe, né? Os dois empates, quem foi o melhor homem em campo dos dois jogos? Você vai falar para o Jairson. É que está. Ou o goleiro do Palmeiras. E aí? E daí, se o goleiro do Corinthians tivesse sido o melhor em campo hoje, o Corinthians não teria perdido. Não, o goleiro do... O goleiro está lá para isso, irmão. O Cássio falhou e feio. Não, mas o que eu estou... O Vanderlei não salvou o Santos. Empatou, né? Não perdeu. Terminou um a um aí o Corinthians, Red Bull e Corinthians. Não, mas prejudicou. Prejudicou. Mas... Saiu caçando borboleta hoje o Cássio. Entendeu? E lá na grande área lá fora. Está de brincadeira. Não, mas isso... Mas assim, é que assim, essa é a argumentação de que o melhor foi o goleiro. O goleiro está lá também. É mérito dele também, é parte do time, né? Agora... O Fábio do Cruzeiro está possesso com o Jairson, não sei porquê. Diz que tem um lobby para a convocação do Jairson, que ele em 15 anos de Cruzeiro não foi lembrado aí. Eu acho que o Fábio ao longo do tempo mereceu muitas convocações, mas não vejo lobby. Eu poder, pelo menos, nunca falei de Jairson em Seleção Brasileira. Nem acho que é o caso. Deixa eu explicar. Balela de jornalista que não tem o que fazer. Essa história do Jairson na Seleção é aquele jogo dos caras... Os mesmos caras que acham que o Borja... Esses jornalistas são aqueles que ajudaram o Palmeiras a pagar 50 milhões no Borja. São esses caras, entendeu? É o mesmo cara que fica com essas historinhas. Daqui a pouco ele vai tomar dois peruas e já querem matar o cara, crucificar o cara. Ou eu estou errado aqui. A primeira derrapada que o Jairson dá, o Everton vai tomar o lugar dele. E aí? O Everton da Seleção veio para ser terceiro goleiro? Está de sacanagem. Não, ele veio para ser titular, né? Ele é o terceiro, mas ele veio para ser titular. A estrela do Jairson está brilhando, né? Mas, na verdade, tem muito goleiro na frente do Jairson na Seleção Brasileira. Mas está de brincadeira. Só no Europa... O Palmeiras tem méritos de manter a titularidade. Hã? Eu acho que no Palmeiras ele tem méritos de manter a titularidade, apesar da chegada do Everton. Sem dúvida. Mas não é para a Seleção Brasileira. Hoje ele merece, pelo menos o que ele está jogando, merece ser titular do Palmeiras. O que eu tenho falado do Palmeiras é que é o seguinte. É que quando você joga o seu time ao melhor em campo, alguma coisa está errada. É isso que eu estou querendo dizer. Alguma coisa está errada. E um jogo, outro jogo... Aí você vai pegar o Corinthians. É que nem o torcedor que está perguntando. O Corinthians tem condições de encarar o Palmeiras? A pergunta é do Cristiano Martins de Santo André. Claro que tem. Joga na sua arena, tá certo? O Corinthians é atual campeão paulista. O Corinthians é atual campeão brasileiro. E sem contar que o Palmeiras é um freguês aço do campeonato paulista. Então, tudo isso faz parte do clima do jogo. Agora, assim, o Palmeiras está jogando melhor? O Palmeiras está jogando melhor. Está com o time mais acertado? Podemos dizer assim, está com os jogadores decidindo mais. O Corinthians está com um sistema ofensivo ridículo. Ridículo. O que o Corinthians está... O que é o ponto forte do Palmeiras. Exatamente. O Corinthians está fazendo gols que alguns jogadores estão se sobressaindo. Mas não está de jogada que você está montando. Então, coletivamente, não tem o mesmo brilho do ano passado. Não tem. Não encontrou ainda. Não deu essa liga aí, como diria Jair Pisset. Mas o que você acha desse jogo, Edinho? Corinthians e Palmeiras. O que você acha disso aí? Olha, na verdade, é o que você falou. Quer dizer, o Corinthians e Palmeiras lá no Itaquerão é um jogo que a gente não tem prognóstico. O Palmeiras, para mim, é o melhor time do campeonato. Se não acontecer grandes coisas, o Palmeiras deve ser campeão. Aliás, no paulista do ano passado foi aquele jogo da expulsão do Gabriel, né? E o Thiago Duarte Peixoto foi o árbitro de Santo André 1, Bragantino 1. Agora, sábado, agora... É, não, não. Mas você sabe que eu lembrei disso, viu? Eu lembrei disso, eu fiquei olhando, eu falei, pô, a brunca que eu tenho desse cara... É, mas é... Porque, para mim, até hoje, foi a maior demonstração de antifutebol de um time. Foi o que os jogadores do Palmeiras fizeram naquele jogo. Até hoje. Eu nunca vi... Eu nunca... Eu já vi o cara dando migué de um erro, de alguma coisa assim. Agora, um monte de jogador chegar e indicar o jogador errado. Induzir o cara, induzir o árbitro de Palmeiras. Indicar o jogador errado. Todo mundo ciente. Inclusive, o seu técnico, o seu técnico, né? O técnico do Palmeiras, o Eduardo Batista também, tá? Viu, todo mundo viu aquilo ali que foi um erro, tá certo? Mas aí é aquele detalhe. Então, faltou fair play, mas o castigo veio durante o jogo. É, é. Mas um fair play absurdo. Um fair play, cara, como nunca visto antes. Eu, sinceramente, no futebol, nunca vi isso. Desculpa. Um monte de jogador chegar e falar assim, foi ele, foi ele, foi ele. Cara, todo mundo viu o que aconteceu. Aí, a história da comunicação eletrônica, certo? Que aí o palmeirense está criticando porque o Corinthians não aceitou de colocar a comunicação eletrônica. Vou falar mais. Essa comunicação eletrônica só vai piorar o futebol. Porque os caras, você vai transferir o poder de um juiz que está a um metro do lance, tá? Para algumas pessoas que não têm a mesma sensibilidade de ver numa televisão. Pode parecer... Olha, eu sou especialista disso. O real é diferente do lúdico. Televisão é lúdico. Ela está ao vivo. Ao vivo, muitas vezes, você vê, faz, faz, faz. O cara fala assim, putz, olha, agora eu estou vendo que eu errei. Errei por cinco centímetros. Errou? E aí, como é que faz isso daí? Aí, o cara vai lá e fala assim, não. Aí, o cara lá de cima fala assim, não acertei. Já tivemos lá em Europa, lá, Mourinho reclamando. Mourinho reclamando. Outra coisa, 50 pau por jogo, o Andressa foi corretíssimo de não aceitar e os outros times também. 50 pau por jogo, alguém estava levando muito dinheiro, tá? Alguém estava levando muito dinheiro. É só chegar, se realmente estão decididos a fazer, é só chegar nas unidades móveis que fazem a transmissão para o Premier, que são todos os jogos, absolutamente todos os 380 jogos do Campeonato Brasileiro. Todos. É simplesmente, você vai pagar, de repente, 10% ou 15% a mais para eles darem uma saída de vídeo, tá? Fazer a geração para... Dos replays deles. É simples. Você vai ter uma cabine ao lado, é uma coisa super fácil de fazer. Isso não vai custar mais do que 10 mil reais. Os caras querem as 50 pau por aí. Na verdade, a minha opinião... Não, mas aí é falta de disposição até política para fazer as coisas, né? Quando envolve a CBF, certo? E usar o tamanho, a dimensão do país como argumentação para encarecer o custo do produto, chega a ser até... Eu posso estar enganada, mas a minha opinião quanto a isso é o quê? Que a CBF foi meio malandra, né? Porque ela colocou um valor absurdo para os clubes aceitarem ou não. É claro que alguns clubes iam recusar. Aí, os clubes recusaram, ela falou, pronto, eu não vou fazer porque os clubes recusaram. Parece que ela ficou como assim, a culpa não é minha porque não vai ter, é porque os clubes recusaram. Mas, né, tem toda essa questão do valor. Mas eu não concordo com o recurso, porque ele vai ser impossível de se aplicar em todas as categorias. Para mim, é esse o maior detalhe. Eu parto desse princípio também. Como é que fica a 2 do Paulista? Espera um pouquinho. A 2 do Paulista, 3... E a Série D? Como é que fica a Série D? Série D do brasileiro. Então, está errado isso e outro, e vou falar mais. Mas, vai acontecer uma hora que vai ter a linha lá, a câmera vai estar um pouco invertida. A colocação da câmera, mesmo com a linha, vai dar a diferença. Vai dar a impressão. Olha, meu, posso falar, não é a mesma coisa. Isso não resolve absolutamente nada. O lance do gol lá, eletrônico, que a bola passa para dentro, isso aí é fácil de fazer. Na semana passada, na final da Recopa, não sei se vocês acompanharam, no primeiro jogo da final da Recopa, do Grêmio, o jogador do Independiente foi expulso com o auxílio do VAR. O árbitro aplicou o cartão amarelo, porque ele entendeu que o jogador deixou o braço, e depois alguém falou para ele, vai conferir lá no vídeo. Aí, no vídeo, ele viu o que o jogador fez de propósito ali o lance, ele voltou e mostrou o cartão vermelho e fez a sebalagem. Então, você entrou numa cena muito bacana, Edinho. Agora, vou voltar num ponto aqui bem interessante. Isso estava da bola rolando, certo? Ou seja, a câmera geral está ali, ou a segunda câmera está ali. Não tem como você evitar esse tipo de situação, você está fechando isso. Então, quem está em casa, alguém viu isso daí para fazer, certo? O que aconteceu, por favor, vou te dar um exemplo. Aquele lance que o Gabriel mostrou bingolir para a torcida de São Paulo. Aquele lance. Aquele lance foi uma coisa seletiva. Aquilo não foi ao vivo. Aquilo não precisava ser colocado. Não precisava ser colocado. Quem teve o poder de colocar aquilo? Frank Fortes. Quem? Quem estava acompanhando por fora. O coordenador da UEM. O coordenador da UEM que bate para o narrador. Que está vendo tudo. O coordenador da UEM, tem um lance aí assim, assim, assado. Será que se o coordenador da UEM fosse corintiano, ele faria aquilo? Você está entendendo? Será? Aí que começam a entrar os detalhes, cara. Você começa a ter algumas ingerências. Por exemplo, você está lá no meio do jogo. Extra campo, né? Que nem lá no meio do jogo. O Enanes, ele foi lá e pega na bunda, num lance de falta, bola parada, ele foi lá e apertou a bunda do outro jogador. Você está de brincadeira lá do time dele. Viadagem, mas aconteceu. Só que está ali. Não tem como você evitar isso no plano, certo? Isso não foi seletivo. Agora, acontece o lance do Gabriel. O Gabriel não está certo. O Gabriel está correto, foi punido corretamente, você entendeu? Mas ele poderia, esse lance do Gabriel poderia ter ido para uma segunda, acabou o jogo, acabou o jogo. Vai para o tribunal. Vai para o tribunal. Mesmo porque, para mim ali, foi infringida a lei do menor. Porque um jogo é futebol livre, é classificação livre. E ao selecionar aquela imagem, aquele ato poderia ter sido evitado para mostrar para as crianças. Então, mas eu acho que essa segunda análise que você fez, isso até, de certa forma, invalida essa questão de, por exemplo, essa proposta de, ah, passar da UEM para quem está analisando, entendeu? Eu acho que quem vai analisar, o árbitro de vídeo mesmo, ele tem que ter uma infraestrutura própria... Não, não, você não entendeu. Para que ele faça análises pontuais de... Não, Fred, não, mas o árbitro de vídeo... Preciso de verdade. O árbitro de vídeo, ele vai ter a imagem? Não, não, é isso que você não entendeu. Ele vai ter a imagem, as saídas que a gente chama de saídas de vídeo, tá? Cada câmera, ela vem para um replay, ela passa por um replay, que você seleciona. Cada câmera tem isso, tá? Ela está lá. Essa câmera, ela tem uma saída que ela vai para a mesa do diretor de corte, que ele seleciona, pô, vou pôr esse replay agora. Essas câmeras, elas podem ser jogadas outra saída de vídeo e para uma sala ao lado, tá? Onde estão os árbitros de vídeo. São os técnicos, são especialistas, é isso que eu estou querendo dizer. Aí sim, eu estou dizendo só que a situação em relação a isso, ela gera uma questão de sequência. Qual é o limite do árbitro de vídeo? Será que o árbitro de vídeo ia colocar o lance do Gabriel no ar? Será que ele ia questionar isso? O árbitro de vídeo, que era uma coisa extra, campo? Você acha isso? Entendeu ou não? O peso que o cara da UEM colocou, tem uma série de situações que gera muita confusão. Vai continuar gerando polêmica, não vai resolver. Não vai resolver. Eu acho que se você tem um lance que o cara, como eu já tenho hoje, o cara deu um burro na cara do outro, leva para o tribunal e pune. Eu acho que assim, se existir critério, se existir uma determinação, olha, os lances, por exemplo, no vôlei, quando tem o que eles chamam lá de videochat, para alguns lances específicos, entendeu? Então, para esse tipo de lance, você pode usar para o tribunal. E a equipe que escolhe. E você tem que definir quais são esses critérios e quais são esses lances, entendeu? Um número limitado por equipe. Isso tem que ser definido. Então, mas isso também é outra questão, Edinho. Imagina um baita lance polêmico, não pode usar porque já, agora já utilizou. Porque no vôlei não acontece, vamos ser sinceros, não é uma coisa... Você não tem o... Cara, é esporte que você não tem contato. Onde não é usar isso? No tênis, no vôlei. No vôlei é mais para saber se a bola foi bem. Você está de brincadeira. Mas você estava falando de fair play, cara? No fim de semana agora, a equipe do Rio de Janeiro venceu um jogo lá, porque o jogador no ponto final não teve fair play de levantar o braço e falar, ó, a bola resvalou aqui no meu dedinho. E todo mundo viu. Só que o árbitro não viu e não tinha... Nós não temos na Liga Nacional, na Superliga, nós não temos o videochat. Entendeu? E o jogo foi definido naquele ponto ali. Porque aí deu reclamação, como todo mundo tinha percebido que havia o Tóquio, o jogador foi lá, recebeu um cartão amarelo, e tinha ido set point para outra equipe, aí veio outro jogador, fez uma outra reclamação e falou, então está aqui o vermelho, vermelho é ponto para o adversário, acabou o jogo, sem que a bola estivesse em jogo. Agora, se o jogador adversário tivesse o fair play, ó, eu sei que é um ponto decisivo e tudo e tal, mas ó, resvalou aqui. É, então, mas aí nem todo mundo é Federer. Sim. Desculpa. Óbvio. Nem todo mundo é Federer. Não dá, não adianta, acontece. Você acha, por exemplo, se o Corinthians tivesse perdido esse jogo da expulsão do Gabriel, tá? Você não acha que esse jogo... Esse rapaz não estaria apitando nem nesse sábado. Mas você não acha que seria justo ser anulado essa partida? Acho que teria que se pensar. Do jeito, da forma grotesca que aquilo foi? Porque foi um marco, né? Foi um negócio diferente, assim, na história do futebol, né? O que aconteceu com o Gabriel no ano passado. Cara... Tanto que ele foi expulso no domingo, na segunda-feira retiraram a suspensão. Negócio maluco aquilo, cara. Então, você fala assim, meu, o que muda? Então, eu acho que, assim, não vai acrescentar nada em relação ao resultado da partida. Pode até decidir, porque o cara pode ver uma coisa errada ou não. Mas as polêmicas não irão acabar. Isso que eu quero deixar claro. E, fundamentalmente... E só vão gastar mais dinheiro. E, fundamentalmente, aquela partida, ela mudou a história do Thiago Duarte Peixoto. Ela mudou a carreira dele como árbitro. Você entendeu? Porque esse cara era um dos árbitros, talvez, o mais ascendente da Federação Paulista de Futebol. E hoje, um ano depois, ele está voltando a fazer jogos... Não, e outra aí, tem a imagem nítida do cara falando. Do cara falando. Foi, não foi ele, não foi ele, não foi ele. Ele não quis voltar atrás. Ele ignora. Ele ignora. Falando nisso daí, né, porque a gente está vendo, vamos já entrar, então, no assunto da polêmica do Mancini. Do Mancini, que eu defendi aqui, quando ele teve um entreveiro com o repórter, da atitude do repórter, porque o repórter não assistiu o jogo e foi fazer uma pergunta para ele totalmente sem noção. Não, eu defendi muito aqui o Mancini. Agora, o que o Mancini... Você defendeu a espinafrada dele. Lógico, lógico. O repórter... Ó, vamos lá. Você sabe bem disso. Estou errado? Você recebe a pauta. Preciso fazer a matéria dos melhores momentos, só que vem lá do editor para você assim. Preciso de algo a mais durante a partida. Aí você vai tentar pegar lá um cara que está, de repente, no ponta do estádio, fazer uma conexão. Você está tudo... Você vai buscar um personagem... Você está tudo isso bolando da porra da matéria. E te pergunto, quem falou que o repórter assiste 100% do jogo? Não, mas uma coisa é você fazer uma matéria de TV nesses modos que você está falando e outra coisa é você fazer uma transmissão de rádio, como foi o caso ali do garoto, entendeu? Na verdade, o erro do garoto foi buscar só os números do primeiro tempo. Ele esqueceu do segundo tempo. Qualquer repórter não assiste o jogo, cara. O cara fica lá preocupado com os números, com isso e com aquilo. E quanto do jogo ele perde? Não, quem está fazendo o jogo no rádio, se ele não estiver atento ao que está acontecendo, ele vai se perder em algum momento. Aquele cara ali, por exemplo, ele estava bebendo Coca-Cola, ele tinha ido no banheiro, estava com diarreia, alguma coisa, porque o jogo ele não assistiu. Agora, vamos voltar agora do atual. O que o Mancini fez? Mas depois você apoiou ele também na gravaçãozinha dele, que ele fala para os amigos. Foi bacana também ter esculachado um repórter corintiano? Isso aí achou legal? Não é por esse lado. Não, ele fez isso também. Não, escuta. O Carreiras, depois ele teve que se retratar e ele teve que ligar para o repórter para pedir desculpa pela atitude dele. Mas cara, chega um momento que enche muito o saco, os caras. Tanta pergunta, tanta pergunta idiota. Você tem um jogador que sai cansado, o cara perdeu o jogo, o repórter, pega o microfone e bota a boca. E aí, como é que foi o jogo? Não, tudo bem. Tudo bem. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Se você tem uma postura na frente da câmera e fora da câmera você tem outra postura, a sua máscara vai cair um dia, entendeu? Tudo bem. Só isso. Isso aí faz parte. Como agora, olha só o que ele fez. Essa atitude, eu sinceramente, eu não sei se não merece uma punição da CBF. O que você acha disso, Edinho? E para falar a verdade foi se de fato ficar comprovado que isso aconteceu e ele foi todo... Pô, mas mostrou na Globo ele falando... E aí na entrevista coletiva ele falou, pô, isso aí é muito grave, tem que provar, tem que comprovar e tal. Então assim, que se comprove cientificamente, porque o rapaz que fez a leitura lá é um cara que tinha condição para isso, mas ele foi chamado pela reportagem para fazer aquilo. Hoje eu vi um outro cara, uma outra matéria trazendo o que diz que ele falou assim, o Palmeiras não tem Mundial, foi o que ele falou. E, e, pô, isso aí é bacana. Não posso deixar de dar uma espinafradinha, né, cara? Você sabe que tem sempre essa brincadeira, né? Aí o que vai ser comprovado? Que foi a atitude mais idiota e mais burra que poderia ser tomada naquele momento. Você estava empatando o jogo. Ah, tudo bem, estou com dois, três jogadores a menos, mas você estava empatando a partida. Ah, não, vai lá, toma um cartão amarelo para a gente perder 3x0? Eu não consigo entender, Francisco. Entendeu? Qual foi a lógica daquele momento? Não, não, o Bahia de Vitória? É. Não, não consigo. Não dá. Não, não tem, sem explicação. Eu já não consigo entender uma coisa, quem foi o primeiro cara a agarrar o jogador lá? O goleiro. Foi o goleiro Fernando Miguel. E ele não foi expulso? O goleiro. Ele não foi expulso porque ele foi agarrar o cara e primeiro ele deu uma bronca nele e quando ele viu que o tumulto chegou, ele puxou o cara e falou, vem cá. Mas nada disso iria acontecer se o goleiro não tivesse sido a gratuitura. Nada disso. Você lembra que ele... Começou, ele foi o que iniciou o negócio, cara. Você lembra o Palmeiras e Corinthians pós eliminação para o Tolima? Teve um clássico no estádio do Pacaembu, o Corinthians venceu 1x0 o gol do Alessandro, que hoje é o gerente de futebol do Corinthians. O Alessandro foi comemorar em frente a torcida do Palmeiras. O Marcos era o goleiro, saiu correndo atrás dele ali, mas não para agredir e tal, apenas para falar, meu, para, você pode projetar aí alguma coisa ruim para o Cláudio. Aí o próprio Alessandro ali naquele momento falou, pô, tá, deixou ele para lá e tal. Houve um entendimento naquele momento de que poderia acontecer alguma coisa. De parte a parte, né? O Marcos porque não foi para agredir, foi para contornar. O Viola, o Viola, o Viola, o Viola, o Viola, o Viola, o Compreensão. E assim também, nós temos que, existem alguns limites. Ontem não aconteceu isso. Existem alguns limites que têm que ser respeitados e tal, mas também assim, se você for colocar tudo dentro do quadradinho, vai ficando tudo muito sem graça. Ah, parado demais. Tudo muito politicamente correto, vai ficando muito ruim. Sim, claro. Quer dizer, poxa, você não, o futebol é brincadeira, é provocação. A gente tem que começar a voltar até isso de novo. Ontem, Adinho, já queriam polemizar, por exemplo, a comemoração do Gabriel, o clássico do Murumbi, entendeu? Não, mas o menino comemora dançando desde que ele nasceu. Eu sou do tempo que não havia nenhum tipo de separação de torcidas nas arquibancadas. Já assisti muitos clássicos do Murumbi. A gente assistia os jogos ali lotados, Palmeiras-São Paulo, Corinthians-Palmeiras, não havia confusão, não tinha problema nenhum. E assim, a gente precisa voltar até isso, cara. Até porque o grande barato do futebol, além do jogo em si, é que, nossa, corintiano, palmeirense, são paulino, enfim. E a gente ter esse fair play fora do campo. A gente que fica cobrando fair play lá dentro do campo dos jogadores, pô, mas pelo amor de Deus. A gente tem que, sabe, é brincadeira, a gente não pode ter isso não. É assim, olha, gente, foi uma atitude muito errada, né? Muito errada, uma situação complicada. Ele vai para explicar aquilo ali, ele pode chegar na frente de quem for, só se as pessoas realmente quiserem acreditar outra coisa. Mas o que ele falou, ele falou, né? Então, é uma situação... O Mancini? É. Entendeu? Está lá, você pega lá pela Globo, lá da Bahia, você vê isso aí claramente, entendeu? Então... A gente não consegue entender a atitude dele, não. Não dá. Eu acho que, pô, brincadeira isso aí. Estragou o Bahia e Vitória, vai ficar marcado para a história isso. O Bahia e Vitória é marcado para a história. Mas, enfim, né? O próprio Paulo Carneiro, que é talvez o presidente mais emblemático da Vitória, criticou a postura da atual diretoria e da comissão técnica. Ó, hoje a gente não vai poder falar muito de Corinthians, porque não assistimos o jogo aqui entre Red Bull e Corinthians, mas tem clássico pela frente, né? Sabadão na Arena Corinthians, tem derby paulista. E aí, a gente, como costuma fazer aqui nos clássicos, tem o palpitão. Eu quero saber, então, primeiro do Edinho, nosso convidado de hoje. Quem você acha que leva esse clássico? Edinho, um placar aí. Olha, assim, antes de dar o placar, eu vou dizer uma coisa. Quer dizer, o Palmeiras, nas últimas duas partidas, tropeçou. Empatou. E o Corinthians? Perdeu e empatou. Tropicou. Também. Não. O Palmeiras tropeçou e o Corinthians caiu, né? Porque, na verdade, o que aconteceu... O Corinthians sai do lugar. O Corinthians perdeu. O Corinthians, nos últimos nove pontos, fez um só. É, eu, olha, eu vou dar meu palpite aqui. O Palmeiras vai ganhar do Corinthians lá no Itaquerão. Vai ser 2x0. 2x0, Palmeiras. E aqui, mandando um abraço para você, o Toninho do Posto. Toninho do Posto, falando que vai ser 3x0 para o Coringão. Toninho, que é corintiano doente, mandando um abraço aqui. Toninho, meu amigo. Aqui, a galera aqui... Bom de bola também. É mesmo? Bom saber. Aqui, ó. Sou Ronaldo Palmeirense, morador do Rui de Ramos, São Bernardo do Campo. Qual a possibilidade do Palmeiras ser campeão este ano? Gostaria de saber a opinião de vocês. Gostaria muito de ganhar esse jantar do Chico, hein? Ó lá, hein? Mandando um abraço também para o Chico do Bacalhau. Bom, o Palmeiras, o Edinho já falou, eu vou reforçar aqui. O Palmeiras, como todo campeonato paulista, ele sempre é um forte concorrente. Esse ano está melhor. Para mim, ainda acho que tem que mostrar mais futebol do que isso. Eu acho que a hora que pegar um Corinthians pela frente, vai dar trabalho. Mas nesse fim de semana, nós vamos ter assim. E qual é o seu... O ano passado, ó. O ano passado, o Palmeiras tomou três troletadas. Não foi nem empate. Três derrotas. E qual é o seu palpite para esse jogo, Carreira? Palpite para esse jogo, com a minha presença, inclusive, tá? Vai dar sorte igual deu contra o Santander. Eu acho que eu jogo para 3x2 para o Corinthians. Jogão de emoção demais. Ele foi no Bruno Daniel assistir o jogo do Santander, sexta-feira. Não tinha nada para fazer em casa. Ele falou... Tá, e quem ganhou? Santander. O Azulão, então. Dei sorte para o Azulão. São dois Azulões. São dois Azulões que o Corinthians pegou pela frente e trupecou, né? Não, na verdade, o Santander está invicto com o Corinthians há quatro anos, não é isso? É, venceu o ano passado. Não, as duas. Venceu o ano passado e não perde. Desde 2011 que ele não perde. Porque aí ele ficou fora do Paulista, né? Ficou na dois. Ficou na dois. Você sabe que quando o Corinthians disputou aquela Série B, 2008, né? Isso. A única equipe que não foi derrotada pelo Corinthians foi o Santander. Empatou nos dois turnos. Empatou aqui no Brunão. Com o Corinthians fazendo gol de empate no final. E no Pacaembu, no segundo turno, Santo André vencia por 2x0. Dois gols do Williams. Aquele que foi para o Flamengo depois. Dois gols do Williams, que era volante, né? Depois o Corinthians empatou no segundo tempo. Foi a única equipe que não foi derrotada pelo Corinthians na Série B. Bom jogador, inclusive, né? É, inclusive também não foi derrotada no Paulista do ano passado, que venceu na Arena Corinthians. E agora também venceu aqui no Bruno José Daniel. Vai o seu palpite, o Frank. Não vem quando não foge, não. É, o seu palpite, então, para Corinthians e Palmeiras. Eu acho que esse clássico vai escancarar a crise palestrina. Vai ser dois a dois. Dois a dois. Três empates consecutivos. Aí vai ficar complicado, de fato, para o Palmeiras. Para quem tem pretensões, né? Como eles têm, realmente, se se empatar vai ser... É, empatar um clássico dois a dois. Ué, mas será o terceiro empate seguido do Timão, não é isso, não? Do Timão, do time que falaram que vai ganhar tudo, cara. É, mas o Corinthians com duas derrotas e dois empates fica pior nessa história. Não, não, o Edinho... Não, mas a matemática dele é o contrário. Não, a matemática não é nada. Ele tem uma mania de vitimizar o Corinthians. O Corinthians é o atual campeão paulista. Nós estamos com folga na história. Era a quarta força. É? Então valoriza, rapaz. Valoriza o Corinthians. Do jeito que você fala, parece que todo mundo persegue o Corinthians. Parece que o Corinthians é um time sempre... Mas persegue mesmo. Os maiores clubes do mundo, o Corinthians... Então, por que o senhor não fala aqui? Quanto foi Palmeiras e Linense? Dois a dois. Dois a dois. O que eu falei aqui? E o gol anulado do Linense? O que eu falei aqui? Que esse foi o grande tropeço do Palmeiras e do Campeonato. E o gol anulado do Linense? Anulou. Isso. E Palmeiras e Red Bull, como é que foi? Foi dois a um, né? É, e o gol anulado do Red Bull, como é que faz? Pô, carreira. Não, então não tem nada de errado. Não, então só estou falando. Ah, aliás, o Red Bull foi a única derrota do Red Bull no Campeonato, né? O Red Bull que enfrentou o Corinthians agora há pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, esses clubes do interior não dão moleza, velho. Você entendeu? Agora, você precisa fazer, sei lá, você precisa ouvir um pouquinho mais de Vando, alguma coisa. Você é muito azedo, velho. Mas que nada, cara, não tem essa. O Red Bull que está no grupo do Santos, o grupo D, brigando aí pela classificação também nesse Paulista. Então, o meu palpite para esse jogo também vou de empate, viu? O Palmeiras continua invicto aí no campeonato, mas engata no terceiro empate seguido, mas é jogo para um a um. É onde cai a casa do tal do Jailson, coitado. Infelizmente vai ser contra o Coringão, viu, Jairson? Não tem jeito, entendeu? Bom, 29 jogos seguidos aí de recebido. E estamos chegando ao final do Futebol Mais Debate de hoje passou rápido, quando o papo é bom, né, gente? Então, na próxima segunda-feira a gente vai ver esses palpites aqui, ver quem acertou e tudo mais. Agora eu quero dar oportunidade aí dos destaques finais aqui dos meus companheiros de bancada, porque eu sei que o Carreiras vai querer comentar também, nem que seja um pouquinho só sobre esse jogo do Corinthians, né, Carreiras? Que você ficou assistindo aí pelos bastidores. Mas quero começar com você, Frank Forte, suas considerações finais. Ah, eu queria só aproveitar e continuar falando um pouquinho do Neymar, né, citei aí a Anpassan ao longo do programa. Assim, eu não entendo por que as pessoas criticam tanto o futebol do Neymar, sabe? No jogo do meio de semana contra o Real Madrid, o Neymar, ele comandou o time dele, ele colocou os caras na cara do gol, ele fez as principais ações de ataque ali do PSG, passaram pelos pés dele, ele fez um grande jogo, fez uma grande partida. Aí o time perdeu, ele foi culpado pela derrota do time, eu não entendo essas coisas aí. Pra mim o Neymar, assim, ele é um baita de um jogador, não sei se ele tá no nível do Messi, do Cristiano Ronaldo. Agora, o Cristiano foi oportunista ao extremo, ele fez um gol com o joelho, pô, numa rebatida do goleiro, o goleiro rebateu a bola pro meio da área e ele tava ali. Isso é oportunismo e é uma característica do Cristiano Ronaldo. Ele é, além de ser um grande jogador, ele é um artilheiro. O Neymar, ele não tem essa característica de ser fazedor de gols, mas ele faz muitos gols, porque o futebol dele permite isso. Mas, eu diria que não é uma das principais características do Neymar ser assim, o artilheiro. Mas na atual temporada tem mais gols do que o Cristiano Ronaldo, né? É que o brasileiro é uma coisa incrível, né? Que gosta de criticar os ídolos, que olha, é uma brincadeira. Eu acho que assim, o pai do Neymar pode ser um problema pra vida dele, o que ele faz fora, pode ser... Mas assim, dentro de campo, ele é um baita de um jogador, meu. E eu não entendo porque as pessoas, em determinado momento, ou quando a casa cai no time que ele tá jogando, a responsabilidade cai nas costas dele. O prego que mais se destaca é sempre o mais martelado, né? Bom, essa é a sua consideração final, então agradeço aqui a sua presença mais uma segunda-feira, Frank Forte. E as suas considerações finais, Carlos Carreiras, pra falar um pouquinho de Corinthians, vai. Olha, o Corinthians hoje fez um primeiro tempo bom, né? Bom, mas bom, não excelente, bom. E o segundo tempo, tava jogando bem, o Red Bull não fez nada no jogo, o Cássio não participou do jogo, literalmente, nem no gol, porque ele falhou no gol, né? Agora, o que ainda falta ao Corinthians é um posicionamento pro Júnior Dutra. Parece perdido em campo, é uma situação muito complicada ali, de atuação. Parece perdido, eu não sei se ele se posiciona como um ponta de lança, que ele se diz que é, que ele fala que ele não é o pivô, mas ele é o atacante. Só que é o seguinte, ele não sai como ponta, então tem hora que ele vem fazer a jogada de um, dois, mas aí é lento, fica parado. Pô, é difícil, viu? Eu não sei, eu não sei nem como opção de banco, sinceramente, se o Júnior Dutra vai dar certo no Corinthians, viu? Eu acho que a hora que o Cássio trouxe algum jogador a encaixar, der oportunidade pra alguém, a coisa vai mudar. É outra coisa que tá muito abaixo, caiu demais, demais o futebol do Romero. O Romero caiu muito o futebol dele, então precisa voltar. Eu não sei se também é aquela coisa que passa muito jogador, pô, queira ou não, meu, os caras sabem que assim, a coisa parece assim, a gente ganha o Paulista com o pé nas costas, parece isso. E não é, meu, já tá passando desse momento aí, entendeu? Você faz isso quando tem um grande jogo, qual foi o grande jogo do Corinthians no campeonato? Nenhum. Você fala assim, pô, que jogou demais, né? E não tem bobo no campeonato Paulista, né? Vou te dizer que o bom jogo do Corinthians foi o primeiro jogo contra a Ponte. Não, não, sim, o melhor homem em campo foi o goleiro da Ponte, né? O goleiro decatou tudo, tudo e mais um pouco. Só que teve até um início bom, mas depois caiu, né? O Jadson, por exemplo, teve queda de rendimento, mas assim, não deu certo esse modelo do Carilli de deixar o Gabriel sozinho, não deu certo. Hoje, hoje também a gente tem que dar um desconto pro Carilli, né? Porque ele entrou hoje com o René Júnior e com o Camacho, dois jogadores que não estão acostumados a jogar junto, então dá pra dar esse descontinho aí. Mas o que nunca vai, de uma forma ou de outra, mexe daqui, mexe dali, é o que tá acontecendo com o Júnior Dutra. Sinceramente, pra ter o Júnior Dutra perdido em campo, é melhor você ter o Kazin como aquele jogador que é uma referência. É melhor você ter o Kazin, que dá mais certo do que ter um Júnior Dutra perdido. Pelo menos sabe fazer a movimentação do centro-avante, né? Ah, essa é a minha opinião. Agora, vou dar um oi geral aqui pra uma baita galera aqui, antes de passar a bola pro meu querido Edinho aqui, a gente chamar o sorteio, ó. Ulisses Cardoso, de Santo André, Karen Gandra, aqui mandando um abraço aqui, ó. Gabriel Cardoso, Diana Bonfim, Tatiana Figueiredo, galera aqui. Ana Paula, Ana Paula Silveira, também de Santo André, aqui. Tatiana Sacuti, galerinha aqui assistindo a gente, a mulherada bastante, hein? Cássia, Cássia do quê? Cássia Janaldes, de São Bernardo do Campo, Edmar Rodrigues de Freita, Gustavo Maurício, tá? Ele perguntando, luxo ou cuca no São Paulo? Olha aí, o São Paulo já tem que começar a pensar em opção, né? É, já tem uma pressão lá pra cima do Rio. Mas luxo e cuca? Não, pelo amor de Deus. É, Luiz Carlos, caso o Timão perder por banho no final de semana, não seria o momento de trocar o técnico? Você deve ser palmeirense. Olha só. Você deve ser palmeirense, só pode ser palmeirense. Juninho Capixaba, não sei se é problema ou solução, mas ele saiu lesionado. Tem uma lesão, é problema. É, eu nunca gosto de, mas assim, ele começou bem, mas... O problema é não ter reposição, né? Tornozelo esquerdo, reavaliação amanhã na reposição. Curiosamente, curiosamente, as duas primeiras partidas do Capixaba foi depois da entrada do Henrique. Tem isso pra caramba também, entendeu? O Pabllo com o Arana também, o Arana com o Pabllo do lado dele também era um monstro. Tem essas coisas aí, entendeu? Por coincidência, aconteceu isso, tá? Mandou um abraço pro Rafael Tadeu, do Jardim Estela Santo André, que comanda lá a web rádio da Jureia, região da Jureia, as duas regiões mais bonitas do Brasil, pouquíssima explorada pelo público paulista e paulistano, tá? Edmar Rodrigues aqui, Carlos Elidio Pinheiro, Ronaldo Coral, Juarez Crisóstomo, pergunta pro Carreiras, no lugar de quem vai jogar o Gustavo Scarpa? É o José Mário Pinotti. É assim, não sei como que o Roger vai se virar. É um grande jogador, eu vejo como um grande jogador, mas eu acho que vai ser no lugar do Lucas Lima, porque o Lucas Lima não tem bola pra ser titular do Palmeiras. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. O Lucas Lima é daquele jogador que aparece num jogo, daqui a pouco já sumi, daqui a pouco você vai ver só. Aí vai falar, esse Carreiras é louco. Eu falo, tá bom. Eu falava do Borja o ano passado, hein? Crise no Corinthians. Boa noite. Mais um mau resultado do Corinthians, o que pode fazer desse time? Esperar muita coisa, meu irmão. Que mau resultado. Pô, empatar fora de casa no campeonato é mau resultado. É de brincadeira. Os caras são muito exigentes. Então aqui, ó, muita gente, pessoal. Agradecer a audiência fantástica aqui, mas não dá pra mandar um oi pra todos, não. Entendeu? E toda a galera que você citou tá aqui, ó, na minha urna. Vai participar do sorteio já, já, né, Carreiras? É isso. Então, um abraço aí do Carreiras pra todo mundo. Já deu os destaques finais falando de Coringão, que é o que ele gosta, né? A gente sabe. Segunda-feira tá aí de volta, né, Carreiras? Tamo aí. Bom, eu quero agradecer muito também a presença do Edinho Montemora. Ele que é presidente do São Bernardo Futebol Clube. Participou e agregou muito aqui ao debate do nosso programa hoje. A gente deseja, é claro, muito sucesso aí pro Tigre do ABC nessa Série A2. Que vem o título, né, que vem ao acesso. Primeiro time patrocinado pela Crefisa, né? Nossa! Que vem ao acesso. Verdade, isso é mesmo. De novo a elite do Campeonato Paulista. Tem o próximo jogo agora, Edinho, é com... Sábado que vem, contra Portugueses Esportes, às 15h, no Prisádio 1º de Maio. Isso, contra a Lusa, de novo, né, em casa, no 1º de Maio. Então, já vou agradecer você pela presença e deixar que você faça o convite aí pro nosso telespectador também, pra galera comparecer aí ao 1º de Maio, pra apoiar o Tigre. Eu agradeço bastante, Letícia, ao Frank, ao meu amigo Carreiras. Antes de fazer o convite, eu queria fazer alguns comentários bem breves e rápidos em relação ao Corinthians, por exemplo. Da mesma forma que o São Paulo se ressente demais da ausência do Hernandes, o Corinthians não achou ninguém pra colocar no lugar do Jô. E que o ano passado viveu a melhor fase da carreira dele no Corinthians. Ele era o diferencial daquele time do Corinthians, realmente. Não vai achar, não. Jogou muito a bola o Jô, entendeu? O Jô, quando veio pro Corinthians, eu falei, nossa, mas será? Tirar o chapéu, o Jô fez um baita cantonato. E o Corinthians não vai ser o mesmo sem o Jô, não. Com relação ao tropeço do Corinthians hoje, que você não considerou tropeço, se você tá sendo incoerente. Porque o Palmeiras empatou lá fora, né? Com a ponte, no mesmo campo. E aí você parece que achou que foi um tropeço do Palmeiras. Não sou palmeirense, não sou corinthiano. Mas o Palmeiras é o super-timão. Cadê o Palmeiras? Não é o super-timão que tem que ganhar tudo que neles falam. O Palmeiras vai ganhar de tudo aí. Essa é a questão. Agora aqui eu vou fazer uma cobrança aqui. Torel, que você conhece bastante, o Leandro, lá da Reply. A camisa que eu prometi aqui, você precisa fazer rapidinho para trazer para o Palmeiras e entregar no sorteio que vai ser dado aqui, tá bom, Torel? Você aí da Reply pode começar a confeccionar essa camisa para trazer aqui amanhã. Ô, Torel, você manda sabe por quê, cara? É o seguinte, o pessoal que ganha camisa amanhã já estão enchendo o sal aqui na porta, já chutando a porta. Então, a camisa aqui amanhã, hein, Torel? Olha lá, ó. É, inclusive ele participou aí no Facebook e falou que podia sortear a camisa, então tá aqui, ó. Vamos para o nosso sorteio. E agora, a chamada rapidinha. Claro. Você é torcedor do São Bernardo, você que é torcedor do Tigre, sábado agora, às 15 horas, vamos para o Meio de Maio. Vamos torcer para o São Bernardo contra a Portuguesa Esportes, às 15 horas, o ingresso custa 10 mangos, meu, 10 reais. Vamos encher o primeirão. Vem, vem com a gente. Vamos torcer para o São Bernardo subir e voltar para a elite do futebol. É, pessoal, eu acho que vale a pena mesmo, além do que é muito gostoso assistir jogo no Meio de Maio, né, Torel? Sem dúvida. Tem que prestigiar, assim, não só o torcedor de São Bernardo. Quem for aqui da região, pô, é um programa legal com sábado à tarde, o adversário é português, o tradicional. E é o melhor time do ABC nas séries A1 e A2, gente. Eu tive o prazer de ver o Neymar jogando pela Seleção Brasileira na Arena do Corinthians, aquele jogo sensacional que ele destruiu lá o Paraguai, mas o outro jogo que eu vi o Neymar mais de perto foi no primeiro de maio. Lembra o golaço que ele fez? Ele usou embaixo da perna do zagueiro do São Bernardo, lembra disso, Edinho? Mas aquele jogo lá estava igual até o árbitro expulsar nosso volante, meter um bola na trave, estava melhor, expulsou nosso volante e aí nós perdemos. O jogo estava bem... Dudu, Dudu, Dudu. Mas o gol do Neymar já foi de gênero ali. Ele usou. Mas tem outro craque que já jogou no primeiro de maio que você conhece, né, Frank? O Carlos Carreiras, vou ouvir falar. Esse aí, viu? Ah, mas não dá pra contar muito, porque eu vou te falar, estava igual esse jogo da ponte, aí choveu demais. O jogo do Felipe Massa. Vamos lá, que a minha urna está cheia de participação aqui. Vamos então para o primeiro prêmio da noite, que é um jantar para duas pessoas no restaurante Sete Mares. Quem leva é o Odair, de Diadema, Jardim Fraternal. O segundo prêmio de hoje é um jantar para duas pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo. Efânia Mota, Vila Camilópolis, Santo André. Efânia, que já é telespectadora, sido aqui do nosso programa também, né? Agora a gente tem um rodízio na Trípoli Pizzaria, onde estaremos já já com Adinho, né? Continuando a resenha aí em pizza, quem levou foi a Isabel Mauri, tá? Isabel também é aqui da região do ABC. Agora a gente tem um kit de alinhamento e balanceamento da Deke Auto Center. Do palmeirense Rodolfo. É, e quem leva é o Luiz, torcedor do Tigre, inclusive aqui. Parabéns pelo Tigrão, dando os parabéns aqui para o Adinho, presente com a gente hoje. O próximo prêmio é um voucher na Bela Assunção Casa de Panos. É o primeiro voucher, tem mais um ainda. O primeiro, então, é para a Renata Basso, que é de Utinga, Santo André. Aliás, que é padaria, viu? Que padaria. Boa, Carreiras. Boa não, maravilhosa. Excelente. Provavelmente, ela é que comei muito. Então, quem vai aproveitar essa excelência toda aí, além da Renata, é a Roseli Maria, que é da Piraporinha aqui, também aqui do ABC. Então, a Roseli foi a segunda vencedora do voucher aí na Bela Assunção Casa de Panos. Agora a gente tem também um jantar para duas pessoas no Empório do Bacalhau, né? Que foi o Chico que mandou a mensagem para o Carreiras aqui durante o programa. Então, quem leva... Um baita bacalhau, hein? É, esse bacalhau eu vou contar a história, porque quem faz é a mãe do Chico, viu? Não é ele não, viu? Ele aprendeu. Ele aprendeu. É, ele aprendeu. A mãe dele é muito melhor. A mãe dele faz, ó, sensacional. E quem vai comer esse bacalhau é o Leandro Matia, do Jardim Otinga também, Santo André. E agora a gente tem aquele presente especial da noite, que é a camisa do Tigre, do Bernon. Uma camisa que está belíssima, por sinal, viu? Parabéns, Edinho, aí, porque tem aquela frase na frente, né? Todos jogam. A gente joga junto, todos jogam. Isso, exato. Ficou muito bacana. E agora eu vou sortear aqui, mexer bastante nessa urna. Tomara que venha aqui um super torcedor do Tigrão do ABC. Quem leva, então, é o Antônio Sérgio. Tá? Antônio Sérgio não está falando da cidade, mas é aqui da região do ABC. Perguntando quem é o favorito para o Clássico do sábado. A gente já deu os nossos palpites aqui. Então, Antônio Sérgio, você é o vencedor aí da camisa do Tigre, tá? Quero agradecer a todos que participaram com a gente hoje. Lembrando, é claro, que segunda-feira tem muito mais. Então, esperamos vocês na próxima segunda, às 8h45 da noite. Tchau, tchau. Mandar um abraço. Fábio Denadá e Wesley Pereira estão assistindo a gente aí. Um forte abraço para eles. Tchau, gente. Fábio Denadá e Wesley Pereira estão assistindo a gente aí.